TV Centro-América, com você! Campeonato Mato Grossense, oferecimento Gazin, na loja Apple Site. Precisou, comprou, chegou! Bet Nacional, a bet dos brasileiros! Olá, boa tarde pra você! Seja bem-vindo ao Futebol 2023, na tela da Centro-América. Imagens ao vivo de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Olha, o céu ali tá prometendo chuva. A temperatura está altíssima para o nosso confronto da nona rodada do Campeonato Mato Grossense, a última da primeira fase, com o clássico vovô. Vamos ter aí pra você Dom Bosco e Misto, direto do estádio Dutrinha, presidente Dutra. Um dos cartões postais, um dos patrimônios da nossa capital de Mato Grosso, esse clássico Dom Bosco e Misto. Dom Bosco já praticamente classificado, enquanto o Misto precisa da vitória pra se classificar e não correr o risco de rebaixamento. Seja bem-vindo ao nosso Futebol 2023, na tela da Centro-América. Neste momento, 35 graus. Meu amigo, minha amiga, 35 graus neste momento no estádio Presidente Dutra. A torcida do Misto está lá do outro lado, a torcida Alvinegra, a torcida do Dom Bosco ao lado das cabines de imprensa. Sensação térmica muito quente pra um jogo que promete muito. Deve ser quente o jogo também. A transição do Mato Grossense tem o patrocínio da Gazin na loja app ou site Precisou, Comprou, Chegou e Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Aqui comigo no estúdio, Jonathans Gabetel. Tudo bem, Gabetel? Tudo bom, Flávio. Boa tarde. Boa tarde a todos os torcedores e torcedoras. Clássico vovô hoje, hein? Expectativa de um jogão. Com certeza. Um jogo com muitos elementos, né? Um clássico mais antigo do nosso estado, esse clássico vovô entre Dom Bosco e Misto. Uma partida decisiva pela última rodada da primeira fase. Dom Bosco já classificado pras quartas de final. Ainda busca uma vaga direta na semifinal, enquanto o Misto busca distanciar da zona de rebaixamento, fugir da queda, mas também tentar a classificação pras quartas de final. Então, expectativa das melhores possíveis, com certeza. Agora, a gente vai lá pro estádio o presidente Dutra. Olha quem está aqui, ele, Dereck Bueno, escalado e definido, já com os primeiros destaques do Dom Bosco. Tudo bem, Dereck? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Flávio. Muito obrigado. Boa tarde pra todo mundo que está ligado com a gente aqui no Futebol 2023. Uma rodada decisiva nessa primeira fase do Campeonato Mato-Grossense. E o Dom Bosco entra em campo hoje sonhando com essa segunda posição, que daria condição pra equipe jogar direto à semifinal. E pra isso, o técnico Bernardo Gomes, que volta a comandar a equipe após um problema de saúde, aposta no retorno à equipe titular do atacante Jean Fielder. Ele que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Cuiabá, ficou de fora de dois jogos, retornou na última rodada contra o Nova Mutum, mas durante o segundo tempo e hoje ele volta a ser titular. E essa é a aposta do técnico Bernardo Gomes, que falou sobre isso antes dessa partida, no momento que ele chegou aqui no estádio, o presidente Dutra. Vamos conferir. Boa tarde, boa tarde. Hoje ele teve uma contusão no jogo contra o Cuiabá, com contusão muscular, recuperou. O retorno dele foi lento, o Nova Mutum ele entrou uns 10, 15 minutos e agora a gente retorna com ele. É um jogador que tem esse lado de marcação e ataque pelos extremos, é um jogador de muita qualidade, forte. É um jogador que vai fazer esse papel ali pelos lados ali, e eu creio que ele vai conseguir fazer uma ótima partida como um elenco todo. É isso aí, Bernardo Gomes, que retorna ao Dol Bosco. Vamos escalar então o Leão da Colina, ou Azulão da Colina, como preferir. A gente tem aí, Fabiano, goleiro, camisa 1, 2, índio, 3, Boré, 4, Rinaldo e 6, Vinícius. No meio campo, 5, Jean Neves, seu capitão, 8, Odair Júnior, 10, Peixinho. Mais à frente, 7 para Val Tebala, 9, Val Paraíba e 11, Jean Fielder, portanto técnico Bernardo Gomes. Agora, os destaques do Alvinegro, misto esporte clube que precisa da vitória, Dereck Bueno. Exatamente, Flávio, só isso basta para o misto sonhar com essa classificação, empate, tira a equipe do campeonato, uma derrota pode decretar o rebaixamento, o retorno para a segunda divisão do futebol matogrossense, mas não é isso que pensa o técnico Everton Goiano, vai mandando uma equipe totalmente ofensiva para o jogo de hoje. Ele aposta no retorno do atacante Luan Viana, ele que é o artilheiro do time no campeonato com 3 gols, cumpriu suspensão na última rodada e hoje será titular. Essa é a grande aposta e a gente vai ouvir agora o Everton Goiano, como que ele montou essa equipe do Alvinegro para o jogo de logo mais contra o Dom Bosco. Vamos conferir. Tem que ser com muita força, com uma disposição muito grande, mas com inteligência. É o que a gente trabalhou durante a semana, nós trabalhamos e eu tentei passar para a rapaziada. Temos que marcar sem aposta de bola e com aposta de bola temos que buscar o caminho do gol. Aí portanto as palavras do técnico Everton Goiano, vamos escalar então o misto esporte clube Alvinegro. Na tela para você, o goleiro é Lúcio, camisa 1, 2 Guilherme, 3 Dedé, é o capitão, zagueiro, 4 Marcelo e 6 Antony, no meio campo 5 Magno, 8 Igor Vieira, 10 Judson, 7 Tácio, 9 Luan e 11 João Guilherme. No ataque do misto técnico, portanto Everton Goiano. A pita, Dom Bosco e misto no estádio Presidente Dutra. O árbitro será Leonardo Lorenzato, os assistentes a Fernanda Krieger e o Renan Angelim Rodrigues. O quarto árbitro, Albert Arruda, todos da Federação Mato Grossense de Futebol. Aí você tem as imagens do estádio Presidente Dutra. E um detalhe interessante é que Bernardo Gomes e Everton Goiano são amigos, já jogaram juntos, Gabetel, no Grêmio Anápolis. Um conhece bem o outro, na época, lá atrás, quando eram jogadores. E agora estão se reencontrando neste jogo decisivo, principalmente para o misto. Verdade. Então, são dois amigos de longa data que agora se encontram em outras circunstâncias. Jogaram juntos, como você disse, Flávio. E agora se encontram como técnicos, adversários e rivais, né? Porque se trata de um clássico. Então, com certeza, cada um vai querer provar para o outro que essa amizade não está além do resultado ali dentro de campo. Então, é uma partida bastante decisiva. O Dom Bosco, né? Do Bernardo Gomes, que tem pouquíssimas alterações. Jean Fielder volta, é um retorno importante. E o misto que vem aí com algumas alterações justamente para tentar propor um pouco mais o jogo e tentar sair vitorioso, que é o que busca o misto, porque tem pretensões no campeonato, né? Aquelas pretensões duplas de fugir do rebaixamento e ainda tentar classificar para o mata-mata. Olha, a imagem mostra aí as nuvens, o tempo está fechado lá atrás, a torcida está em boca suja, a torcida do misto. Enquanto no estádio Presidente Dutra, o tempo em volta está fechado. Nós temos imagens da chuva, olha aí na tela para você, ali na Igreja de São Benedito, é isso? Ali você já vê a chuva na região da Avenida da Prainha, a Igreja de São Benedito, no cruzamento Morro da Luz. Então, nesse ponto já está chovendo imagens ao vivo para você, com as nossas câmeras especiais da TV Centro-América. E agora a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no viaduto ali, próximo ao FMT, está chovendo também, hein? Então, isso quer dizer o quê? Que a chuva está se aproximando aí do estádio Presidente Dutra, Dereck. Está preparado, Dereck? Exatamente, Flávio. Já estou com a minha capa de chuva pronta aqui, Flávio. Já começa uma garoa fina aqui no estádio Presidente Dutra. A torcida do outro lado vai tentar se esconder para acompanhar o jogo da melhor maneira. Mas a gente vai estar preparado aqui já, hein? É isso aí. Eu avisei o Dereck, né? Antes de sair. Aquele leãozinho ali, vamos deixar bem claro, esse leão está com uma juba bem fortalecida, né? A chuva aí está chegando, já está chegando ao estádio Dutrinha. Esse leão é do ProERD, da Polícia Militar, de um projeto da Polícia Militar. Ele está ali com a arbitragem, mas a gente está passeando com as nossas câmeras para mostrar o tempo. A chuva que está chegando e promessa aí, portanto, de um jogo molhado. Esperamos que o gramado do estádio Dutrinha, cadrenagem, suporte aí a chuva, hein? Porque já tivemos problemas aí em janeiro, no futebol solidário. Tudo alagado aí no gramado, numa lateral. Vamos torcer para que tudo dê certo. Aí a torcida do misto, ó, comparece ao Sesc Arsenal ali ao fundo. O outro patrimônio histórico de Cuiabá, da capital de Mato Grosso, o Sesc Arsenal. Vamos a Lucas do Rio Verde. Lu Verdense e Academia. A gente está vendo imagens ao vivo para você. Olha lá na tela, ó. Estádio Passo das Emas, jogo decisivo para o Lu Verdense, hein? Precisa vencer o jogo contra a Academia para escapar do rebaixamento. Academia praticamente classificada. Vamos para Rondonópolis. Estádio Lutero Lopes. Vai ter União e Nova Mutum. Imagens ao vivo para você. Daqui a pouco, União classificado. Nova Mutum também está ali, hein? Na zona da degola. Tem que somar pontos para não ter problema dos outros resultados. Ou de rebaixamento ou para se classificar. Ao vivo, estádio Dutrinha, em Cuiabá. E o misto, jogadores cumprimentando a arbitragem. Também jogadores do Dom Bosco. A bola vai rolar daqui a pouquinho no clássico Vovô para você. E só lembrando que numa iniciativa da diretoria do Dom Bosco, os jogadores entraram, uma forma de homenagear antecipadamente todas as mulheres pelo seu dia, entraram em campo com um botão de rosa. Acompanhados de suas esposas, mães e torcedoras dom-bosquinas, e também a esposa do Bernardo Gomes, a Jaqueline Mendes, recebeu um buquê de flores aí, de rosas na cor azul. As cores do time. Bacana a iniciativa. Parabéns aí à diretoria do Dom Bosco. De azul e branco, né? Uniforme todo listrado ali. À direita do seu vídeo está o Dom Bosco e o misto aí de preto, todo de preto com aquela faixa branca. O Alvinegro, que tem 24 títulos estaduais. O maior vencedor. Temos ali o Jean, que é o capitão do Dom Bosco, e o Dedé, o zagueiro, capitão do misto. E o misto vem com a camisa com o número vermelho, hein? Já estou de olho nesse número vermelho, Gabetel. Já deu o que falar essa numeração, né? Na partida passada, misto e suporte sinop, foi bastante difícil para enxergar essa numeração, principalmente de longe. E é bom sempre se alientar, né, Flávio? Numeração de camisa é informação. Informação para quem trabalha na transmissão, informação para o torcedor. Então é importante que esteja o mais claro possível sempre. Eu vou além, tá? Eu acho que deveria ser uma lei, uma regra geral. Ter número no calção. Todos os times. Eu acho que precisa ter isso. O número no calção aí, para ajudar também a identificação dos jogadores. Teve mudança do capitão do misto, parece, né? Isso é o Tasso. Tá, mudou, né? Mudou aqui depois. Mudou de última hora. De última hora, mudaram lá. O Tasso, então, é o capitão. Na primeiro momento, o Dedé, o zagueiro, agora é o Tasso, camisa 7. Mais uma. Vamos lá. Tudo pronto. O torcedor do misto comparece para incentivar o time que precisa da vitória. Para não depender, para não passar susto nesta tarde de sábado. Vamos lá. 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 Tudo pronto no estádio, o presidente Dutra. Vamos lá. Um minuto de silêncio, homenagem, nós vamos ter um minuto de silêncio, homenagem ao ex-presidente do Sinop Futebol Clube, Altair Cavalieri, de 56 anos, que infelizmente morreu hoje lá em Sinop, na casa dele. Hoje, as primeiras informações, causa de morte natural, Altair foi presidente do Sinop e campeão pelo clube três vezes no Campeonato Mato Grosso de Futebol, em 1990, 98 e 99. Sempre acompanhava as nossas transmissões aqui na Centro-América, me mandava mensagens, os nossos sentimentos a toda a família do Altair Cavalieri, que infelizmente morreu hoje lá em Sinop. Rola a bola, tá valendo, apito o árbitro, bum, futebol pra você, ligado na Centro-América. Bola fica com o time do Dom Bosco, Valparaíba domina, já lança ali do lado o Índio, tenta lá pelo meio. Pediu a falta ali, o misto, e a falta foi marcada. O Índio tava na jogada ali, com o jogador, os ânimos já começam ali, quentes no jogo. O árbitro, o Leonardo Lorenzato, tava pertinho, ele não foi tanto, né, não foi pra tanto. Um clássico que começa já quente, né, Flávio? Teve uma primeira chegada, tentativa de chegada do Dom Bosco, que a gente vê na repetição. O jogador caiu no chão, Valparaíba pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Aí, na sequência, pra matar a jogada, Luan acaba derrubado. Aí faz uma cena ali. É a imagem que nós estamos vendo, mas não foi tanto pra isso, né? Exato, ele faz uma cena, valoriza, então o clássico já começa quente. Volta pro Dom Bosco, comecinho de jogo no estádio Presidente Dutra. E esse chute de longa distância, sem direção. Começa a chover no estádio Presidente Dutra. Como nós dissemos, a chuva estava chegando, agora ela chega numa boa intensidade. Começamos a transmissão com 35 graus. Só lembrando que Cacerense e Cuiabá estão jogando em Cáceres, União e Nova Mutum, em Rondonópolis. Luverdense e Academia, em Lucas do Rio Verde. E em Sinop, Sport Sinop e Operário. Todos os jogos no mesmo horário, saindo gol, a gente informa pra você aqui na nossa transmissão. Se apresenta pra cobrança Odair Júnior, falta. Bola na área, levantada, acabou cortando lá a zaga do misto. Rebote, Jan Fielder, bela jogada, bateu direto de esquerda de Canhota. A bola foi na árvore, lá do lado de fora, hein? Mas a jogada dele, olha aí, matou a bola no peito, deu um chapéu, meio que um chapéu ali, ó. Choque na finalização. A bola foi embora. Começa muito bem o jogo. O clássico vovô, debaixo de muita chuva. Tenta escapada a marcação, Igor Vieira, perdeu a bola. O Dom Bosco chega, com perigo, tentou passar pela marcação ali. O Peixinho. E o jogo segue. Igor Vieira já passou pela marcação, rapidão. O árbitro para o jogo. Falta para a cobrança ali, o Guilherme. Interessante que a torcida do misto não para um minuto, né? Verdadeiramente, é o camisa 12, a torcida do misto. E isso é muito importante, esse apoio que vem da arquibancada para incentivar o time dentro de campo. Chega o misto. Igor. Bola lançada para Antony. Pelo lado esquerdo, acabou perdendo. Dom Bosco tenta sair em velocidade, mas a bola acabou se perdendo para a lateral. Olha só a festa que a torcida faz, né, Bonitos? Bonita, bonita demais essa cena, importantíssimo esse apoio. É bem verdade que a campanha do misto vai aquém das expectativas da torcida. Mesmo assim, os torcedores comparecem em bom número, apoiam, cantam já desde o começo da partida. E só para trazer um panorama inicial, um jogo que começa bastante interessante. Dom Bosco tenta fazer valer o mando, já começa mais em cima, cria as primeiras oportunidades. Então, aparentemente, o time do técnico Bernardo Gomes vai tentar se impor em campo, justamente porque também busca essa vaga na semifinal. Joga hoje como mandante e tenta confirmar essa condição no jogo contra o misto. Bola levantada na área da cobrança de falta. Jean Fielder estava lá para ajudar a defesa. Vai o Paraíba, domina a bola. Vai fazer o lançamento para ninguém, hein, Valparaíba? Ficou tranquila para o goleiro Lúcio. E um detalhe aqui, né, que nós temos que registrar. O goleiro, depois a gente comenta porque o Igor Vieira desce em velocidade e a bola acabou saindo. Teve a troca do goleiro, né? Na semana passada, o Lucão estava na meta do misto contra o Sport Sinop. E ele acabou sendo retirado, né? Foi para a reserva. E o Lúcio está em campo aí como titular hoje. Foi muito questionado, né? A escalação do goleiro Lucão na semana passada no misto. Vem Dom Bosco. Chega pelo lado direito. Guilherme, bola na área. E a defendeu o goleiro Lúcio da equipe do misto. Eu dizia, né? Já está sendo exigido demais o goleiro do misto. O Lúcio que veio do Goiânia. Diga lá, Dereck. Esse que é o quinto goleiro do misto nesse campeonato Mato Grossense em nove jogos. O misto tem sofrido bastante nessa posição. Muitas falhas e foi por isso que o Lucão deixou de ser titular. Uma questão sobre o mando de campo, Flávio. O Gabertel acabou de dizer. Esse clássico, o Vovô, teve muitas informações nos bastidores. O misto não queria que o jogo fosse aqui no estádio Presidente Dutra. Queria mudança para a Arena Pantanal. O Dom Bosco é o mandante. Não se prontificou em qualquer questão de mudança. E o misto alegou, por conta dessa troca de local, o estado do gramado e também a segurança. Só que o gramado passou por um trabalho aqui nessa semana a respeito do escoamento de água. Foi trocado alguns equipamentos para que, caso chovesse no dia de hoje, essa drenagem do gramado estaria em condições para que o jogo se realizasse de uma forma tranquila. Agora a gente vai aguardar, porque a chuva tem aumentado nesses últimos minutos aqui. É verdade. Vamos esperar. Jean. Lançamento. Chega o Guilherme. Vem bola na área. Não. Olha, travada ali em cima da hora. A bola saiu para a lateral. Tem gol em Lucas do Rio Verde, no passo das emas. Daniego abre o placar. Luverdense 1, Academia 0. Olha o suco na bola aí do goleiro. Lúcio do misto. De novo apareceu o goleiro. Está salvando o misto até agora. Portanto, Luverdense 1, Academia 0. Luverdense vai escapando do rebaixamento, hein? Luverdense está indo a 10 pontos. Cacerense e misto estão ainda a 9, por enquanto. É, meu amigo, fortes emoções nesta última rodada. Jean Fielder. No show do intervalo, vamos mostrar para você os gols do primeiro tempo. De novo, bola na área. Saiu lá o goleiro. Lúcio. A bola fica aqui com o Igor Vieira. Sem opção. Está pressionado. O Dom Bosco pressiona a saída de bola do misto. Voltou ali o lateral. O Guilherme. O misto, aliás, tenta dar uma respirada no jogo. Olha aí, ó. Saída errada. E qualquer saída errada pode ser fatal. Principalmente para o misto, que agora, meu amigo, está... Está aí. Preocupadíssimo. Porque o Luverdense abriu o placar lá em Lucas do Rio Verde. E o Luverdense está indo a 10 pontos. O misto está empatando. Está indo a 9. E o Cacerense também indo a 9. Por enquanto, no jogo lá com o Cuiabá. Mas tem muita bola para rolar ainda na tarde deste sábado. A chuva cai no estádio. O presidente Dutra lateral para o time mistense. Tentou mandar a bola lá na área. O Tácio. A bola no bate-rebate acaba voltando para o jogador mistense. Que sofreu a falta. Pé de calma ao árbitro Leonardo Lorenzato. Está acompanhando de perto as jogadas. Daqui a pouco, hein? Assim que o jogo parar aqui, a gente vai ver. Olha aí, o Jean Fielder deu uma solada, Gabetel. É, na verdade, a solada não pega. Pela movimentação do braço ali do Leonardo Lorenzato, pela indicação dele. Ele marcou jogo perigoso. Porque não pega de fato. Mas tem o lance ali da solada, a perna alta. Então ele marcou lance perigoso. Falta para o misto. Igor Vieira na bola. Torcedor do misto na expectativa. Vem para a cobrança. Bola levantada na área. Jean Fielder de cabeça corta para a zaga do Dom Boschino. No rebote acabou pegando mal ali o Magno. Vai sair no contra-ataque o time Dom Boschino em velocidade. Olha a descida. Olha a descida. O Odair Júnior botou a bola na área. Escorregou o zagueiro para a sorte. A bola voltou para o goleiro. O Lúcio se passa essa bola. Se passa essa bola. Vão para a Iba Tavanela. Está difícil da gente mostrar o gol de Lucas do Rio Verde. Porque o jogo é lá e cá aqui. Só que ele é uma boa parada aí para a gente tentar mostrar o gol. Igor Vieira tentou ali, mas não conseguiu. Evitar saída. Por enquanto os outros jogos 0 a 0. Cacerense e Cuiabá. União e Nova Mutum. Esporte Sinop e Operário. Olha a passada da bola ali do Peixinho. Tentou passar, reclamou. A marcação de uma falta. O quarto hábito só fez sinal de... Olha o Everton Goiano está ali. Bem protegido. Que bonezinho do misto. Uma jaqueta preta. Ele é grande amigo do Bernardo Gomes. Técnico que voltou para o Dom Bosco. E está aí a bola. O Daí Júnior rolou no meio para o Jean. Jean vai recomeçar a jogada com o Índio pelo lado direito. Faz o lançamento. Bota a bola na área. Chegou de primeira. Defendeu Lúcio. Grande defesa do goleiro do misto. Você vê aí de novo a jogada. Olha que chute do Peixinho. O goleiro do misto até agora é o nome do jogo. Escanteio para o Dom Bosco. Vem bola levantada na área. Acabou tirando lá a zaga. O misto passa sufoco neste momento do jogo. Luan Viana. Vai tentar... Foi travado na hora certa ali o Luan. Bola fica ali no meio. O Daí Júnior. O jogo é bom. O jogo é bom. Você ligado na Centro-América. Quase 12 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Dom Bosco. Zero para o misto. A bola fica com o Índio. Tocou a bola ali do lado. Dom Bosco segue no ataque. Até parece que o Dom Bosco está precisando da vitória. Porque o Dom Bosco agora está com 13. Está indo a 14 pontos com esse empate. Já está classificado. Mas pelo que a gente observa no jogo até agora. O Dom Bosco não está dando moleza não. Só está dando o Dom Bosco que chega novamente. Índio. Rolou a bola do lado. Acabou chegando o zagueiro para cortar o Marcelo. Está passando sufoco. O Dom Bosco misto. Olha aí, Gabertel. Olha aí de novo o Dom Bosco. Não dá nem tempo para a gente comentar. Chegou o Daíro Júnior. Vai rolar a bola aqui. Inverteu o jogo. É perigo. Preferiu voltar de novo com o Índio. Dom Bosco chega. Bola levantada na área. Opa! Zagueirão quase se complica ali. Escanteio para o Dom Bosco. O campo bolhado tem que tomar cuidado, né? Com certeza o jogo muito bom. Início muito promissor. Faz tempo que eu estou ensaiando um comentário aqui. Mas eu vou até fazer depois que vem escanteio para o Dom Bosco. Vamos lá. Cobrança de escanteio para o Dom Bosco. 13 minutos. Bola levantada na área. O goleiro ali conseguiu se safar. A bola volta com o Dom Bosco ainda. Veio o Daíro. Levantou a bola na área. Jean Fielder. Tranquila a defesa do goleiro. Lúcio. Que jogo movimentado. Nem 15 minutos. E olha o tanto de chances que já tivemos. Dom Bosco segue melhor. Aposta muito na bola aérea. Cruzamento na área. Para tentar se aproveitar da estatura e da imposição física do Valparaíba. Que é o artilheiro da equipe no estadual com 4 gols. Então o time tenta chegar muito pelo alto. Não só por isso. Mas também pela questão da chuva. Tudo bem que o Dutrinha aparenta nesse momento ter uma boa condição da drenagem. Mas mesmo assim aposta na bola aérea. Para tentar explorar essa força física. E essa boa condição de cabeceio. Que o Valparaíba apresenta no estadual. Artilheiro da equipe. Jean. Tocou a bola para o Odair. Na tabela deu certo. Jean Fielder. Se apresenta aqui ó. Pela lateral. E saiu uma pedalada. Voltou para o Odair. Bateu direto. A bola foi embora. Mas houve um desvio aí. Escanteio para o Dom Bosco. Só dá Dom Bosco no jogo até agora. Você vê de novo o Odair Júnior. Bola desviou no meio do caminho. Escanteio para o Odair Júnior. 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 Escanteio para o Dom Bosco. O goleiro está atento ali ó. A bola subiu. Cortou o zagueiro Marcelo. Voltou. Bola espirrada. E acabou tirando lá o Magno. Mais um lateral para o Dom Bosco. E a chuva segue caindo no estádio. O presidente Dutra, o Dutrinha. Bola fica com o time do Dom Bosco. Todo de azul. O azulão da Polina. Chegou ali com Vinícius. Ali no meio. O lançamento para o Índio. Ele fez o cruzamento muito forte. Tentou evitar a saída ali. O Guilherme. E a bola foi embora. Escanteio para o Dom Bosco. Ou não. Aqui apenas o tiro de meta para o misto. Flávio. Diga, Dereck. Você estava comentando a respeito do goleiro Lúcio. Ele que chegou ao misto há três semanas. E está fazendo a sua estreia logo hoje. Ele que havia sido. Seria o titular do misto desde a chegada. Demorou alguns dias para ser regularizado. Só que foi uma opção do técnico Everton Goiano. O Lucão no jogo anterior. Ele seria o cotado. Por parte até dos investidores do misto. Para ser o titular no último jogo. O Lúcio tem 32 anos. E tem passagens para o Neon Frederiquense. E no Goiânia. Antes de fechar com o misto. O Dair Júnior tem prensa. Já cobrou ali o lateral. Acabou cortando o zagueiro Dedé. Tenta sair em velocidade o misto. Tenta dar resposta. A bola com o Judson. Deu break. Deu corte. Deu uma respirada. Se apresenta o lateral Guilherme. Judson novamente. Tenta passar pela marcação. Olha o Jean. O Jean Fielder está demais. Está bem no jogo o Jean Fielder. Roubou a bola. Botou na frente. E o zagueiro do misto ali. O Dedé. Meu amigo. Os zagueiros do misto estão assim. A bola chega. Ninguém quer saber. De enfeitar o pavão não. Bota a bola para o lateral. É a famosa bola para o Marto. Que o jogo é de campeonato. Mas o misto com muita dificuldade. Nesse começo de partida. Não consegue encontrar soluções ofensivas. Para escapar da pressão do Dom Bosco. E é completamente empurrado. Para o seu campo de defesa. Não consegue uma triangulação. Não consegue um contra-ataque rápido. Muita dificuldade do misto. Everton Goiano precisa repensar. Ainda nesse primeiro tempo. Com o jogo rolando. Para tentar sair desse sufoco. Porque está sendo totalmente amassado pelo Dom Bosco. Só dá Dom Bosco no jogo. Olha aí a disputa de bola. E a falta foi marcada. Apenas a saída de bola para o misto. O Guilherme já cobrou. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Olha o goleiro com emoção. Lúcio sai o goleiro do misto. E a bola vai e volta. A bola vai e lá o Dom Bosco já recupera a bola. O jogo está assim até agora. Com quase 18 minutos de primeiro tempo. Você deve estar se perguntando. Ah, mas vocês sempre dizem clássico vovô. Por quê? Porque é o mais antigo de Mato Grosso. O primeiro jogo entre as duas equipes. O empate em 0x0. Foi registrado, olha só, no dia 13 de setembro de 1936. Isso mesmo. Em 1936. Dois anos depois da fundação do Alvinegro. Este ano o clássico completa 87 anos. Sabe quantos confrontos já entre Dom Bosco e misto? 273. 127 vitórias do misto. 65 vitórias do Dom Bosco. 81 empates. 457 gols mistenses. E 344 gols dombosquinos. Olha só, hein? Faz parte da história. O clássico vovô. O mais antigo de Mato Grosso. Dom Bosco e misto. Para você agora, ó. Ao vivo. 2023 na Centro-América. Por enquanto, 0x0. Rolou a bola, tocou ali do lado. Bola mandada na área lá pelo Índio. Zagueirão cortou errado. Mas já era marcado impedimento de ataque do Dom Bosco. O jogo está parado. Dá para a gente ver o gol do Daniego lá em Lucas do Rio Verde. Vamos ver aí. Ah, não. A gente está revendo primeiro. Olha aí o Daniego, ó. Ah, foi pênalti. Ah, foi pênalti ali, ó. O árbitro marcou um pênalti. E o Daniego botou a bola no canto. 1x0 para o Luverdense. Lá no passo das emas. Foi o gol de pênalti do Daniego. É, bateu muito bem. E nesse momento, quem entra na zona de rebaixamento é o Cacerense, né? O Luverdense sai desse Z2. Vai conseguindo, por enquanto, escapar do que seria seu primeiro rebaixamento a nível estadual. E vai empurrando o Cacerense para a nona colocação. Voltando, né? Devolvendo o time de Cáceres à segunda divisão. Só um ano depois do acesso. Mas, lógico, que ainda tem muita coisa para rolar. Muita coisa pode. E vai mudar ainda na tabela do campeonato do Mato Grossense. Olha, é... E no GE.globo.mt. O Gabriel Barros está fazendo lá o tempo real do jogo Cacerense e Cuiabá. Cacerense e Cuiabá, 0x0. No GE.globo.mt. Você tem todos os detalhes deste jogo lá com o Gabriel Barros. Bola espirrada, voltou ali para o misto. O misto insiste. Está passando uma pressão danada até agora no jogo. Precisa reagir o misto. O torcedor agora está sentadinho na arquibancada lá do outro lado. O torcedor do misto. E a charanga do Dom Bosco está aí, ó. No detalhe para você ouvindo. E a falta agora. Amarelo, hein? Para o Dedé aí. Chegou com tudo. Fez uma falta mais dura. Você vai rever aí. Ó. Não perdeu a viagem do zagueiro do misto. E levou o amarelo. Você vai rever por vários ângulos aí a falta. Está confirmado, Dereck? Foi o Dedé? Exatamente, Flávio. Caetão amarelo para o número 3 do misto. A bola fica com o zagueiro Rinaldo. Bola já para o índio. Chega o Dom Bosco. Vai vir bola na área. Levantada sempre. Buscando o Valparaíba. Sean Fielder na bola. O goleiro não defendeu. Se safa parcialmente. Igor Vieira para o misto. Mas a bola volta ali para o time Dom Bosquino. Rinaldo pelo meio. Para o Valparaíba. Escorou. Girou. Vai bater. Bateu. Defendeu. Lúcio. Mais uma grande defesa do goleiro do misto. Você vê aí, ó. Valparaíba pegou bem na bola. Ela tinha endereço certo. Ó. Olha a defesa aí do homem, ó. Foi bem o goleirão Lúcio. Agora chega muito bem pelo chão. O Dom Bosco consegue a jogada trabalhada. Trabalhada. Diferente do que estava fazendo de chuveirar muito a bola na área do misto. Agora consegue tocar a bola. O Valparaíba aproveita muito da sua força física. Gira para cima do marcador. Consegue essa finalização. O Lúcio que está fazendo uma grande partida por enquanto. O nome do jogo, né? Exato. Até agora é o nome do jogo. Como já comentado. Venho para substituir o Lucão. Que naquela vitória do misto sobre o Sport Sinop. 3x2. Aquela vitória sofrida. O Lucão quase que se complica ali. Um resultado que por pouco não sai positivo para o alvo negro. Então teve essa troca. Que por enquanto o Lúcio vai demonstrando que é o substituto sim ideal nesse momento. Nesse jogo decisivo. Recebe agora o atendimento médico. Mas está fazendo uma grande partida o Lúcio. Em Sinop. Gol. Tem gol. Lá no Gigante do Norte. Alefe marca para o Operário Varzagrandense. Sport Sinop 0. Operário 1. Sport Sinop já está rebaixado para a segunda divisão. Daqui a pouquinho o Dereck vai falar. Dá tempo Dereck? Porque tem escanteio. Pode falar. Então dá tempo rapidinho. Está no atendimento. Um detalhe muito curioso. O goleiro Fabiano do outro lado do campo está se aquecendo. Para se manter em movimento. Para quem sabe uma bola difícil. Bem diferente do adversário no cão. Agora falando um pouquinho sobre o Everton Goiano Flávio. Everton Goiano que ainda desde quando chegou ao vileiro. O misto não perdeu. São quatro jogos. Duas vitórias e dois empates. Mas se encontram em um momento delicado. E essa proposta aceita pelo Everton Goiano. Passou muito após uma conversa dele com o amigo Bernardo Gomes. Técnico do Dom Bosco. Eles perguntaram. Conversaram sobre isso. E aí o Bernardo falou. Explicou qual era a situação do misto. E ele aceitou essa proposta. Escanteio para o Dom Bosco. Escanteio para o Dom Bosco. Bola espirrada ali. Tirada parcialmente pelo lateral Guilherme. O Dom Bosco vai tentar vir novamente na pressão. Índio. Botou a bola lá na área. Tirou o zagueiro Dedé. Rebote para o Odair. Bateu direto. A bola foi embora. E o nosso Cristian Guimarães. Está lá em Lisboa, Portugal. Acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Cristian. Está aí dizendo que os mistenses são guerreiros. Estão na arquibancada. Debaixo de chuva e tudo. E ele está acompanhando a transmissão. Abraço ao nosso Cristian Guimarães. Lá em Lisboa, Portugal. Ligado na Centro-América. Acompanhando o jogo. Só uma informação, Flávio. É que chega aqui agora o segundo gol já do Operário. 2x0 para cima do Sport Sinop. E com esse resultado, o time de Várzea Grande assume a vice-liderança na vaga do União de Rondonópolis. Que empata nesse momento com o Navalmutum. E por enquanto vai conseguindo a vaga para a semifinal do Mato Grossense. É, uma rodada com muitos gols. Devemos ter aí neste sábado, esta última rodada da primeira fase. A descida aqui do Mixto com o Guilherme. A bola foi desviada. Escanteio para o Alvinegro. Vai se apresentar aí, ó. Igor Vieira para a cobrança. O torcedor do Mixto vai junto. Um gol agora seria importantíssimo para o Mixto. Para amenizar a pressão que está sofrendo. Escanteio, os zagueiros estão na área. Bola levantada. Tentou dominar o Luan, não conseguiu. Voltou a bola. Neste levantamento acabou cortando lá o zagueiro Rinaldo. Bola sobrou ali para o Walter Bala. Lançamento muito comprido, muito forte. Olha o goleiro aí, ó. O Lúcio saiu. Não quis se complicar não, né? Deu um biquinho na bola para a lateral. Já cobrado pelo time do Dom Bosco. Tentou ali pelo meio. Tentou passar. Está bem marcado o Daíro Júnior. Zaga do Mixto vai ir. Olha lá, mais uma bola. E mandaram lá para a lateral. Ninguém quer se complicar, né? Um gol do Dom Bosco aí pode complicar a vida do Mixto, hein? Olha a passada da marcação. Chegou. E deu um toquinho a mais. O jogador da equipe. Olha só, hein? Tem gol lá em Rondonópolis. Daqui a pouco a gente vai informar aí. Daqui a pouquinho a gente vai informar, hein? Tem gol lá em Rondonópolis. E aí a coisa vai começar a se complicar, hein? Tem time aí que vai ficar arrepiado. Olha a passada. Opa! Que jogada. Belíssima jogada do... Me pareceu do Igor. E saiu o cartão amarelo para o Odaíra Júnior, Dereck. Do Dom Bosco. Vamos ver o lance aí, ó. Parece que foi ele. Deixa eu ver. Em cima do Igor Vieira. O cartão amarelo do Odaíra Júnior. Se eu não me engano, o cartão foi para o Jean. Foi para o Jean? Só um minuto que eu já confirmo. Flávio, confirmando. O cartão amarelo para o Vinícius, número 6. Uma falta forte. Vinícius, amarelo então para o 6. Vinícius, do Dom Bosco. Falta... Não, para o Vinícius. Vinícius, número 6. Então, Vinícius, camisa 6. Falta aí bem marcada, né? Atropelou. Falta, bola cobrada, bola espirrada. Saiu o goleiro ali. Fabiano para fazer a defesa. O misto segue por enquanto, né, Flávio? Sem soluções ofensivas, não consegue. Nem com bolas aéreas, em faltas, em escanteios. Muita dificuldade do misto. Olha o Valparaíba, dominou! Pode sair o gol! Para fora essa bola! Quase, quase o Peixinho marca o gol para o Dom Bosco. Você vê novamente. A zaga do misto se complica geral. Olha o Valparaíba, ganhou. O zagueirão escurregou. E, na sequência, quase saiu o gol do Peixinho para o Dom Bosco. Meu, olha só! A zaga do misto não pode fazer isso, hein? Ó, rapidão. Lá em Rondonópolis, Jorge abre o placar para o Nova Mutum. União 0-1 para o Nova Mutum, lá em Rondonópolis, no Lutero Lopes. É, eu falava que o misto não conseguia encontrar soluções ofensivas. E agora se complicou defensivamente uma jogada que até então era despretenciosa. Mas se complica ali o camisa número 4, o Marcelo. Não consegue o corte, escorrega. E, para mim, foi um gol perdido. Vai lá, Flávio. Chega o misto. João Guilherme, cruzou para quem? Ficou tranquilo ali para o jogador Dom Bosco. Tirou a bola, mandou lá no meio. Valparaíba matou a bola no peito, mas entregou de graça para o Judson do misto. A bola vai lá e cá, voltou o Daíro Júnior. Roubou a bola ali, tranquilo, para o Dom Bosco. Botou na frente para Valparaíba. O Daíro Júnior em velocidade. Jean Fielder pede a bola, recebeu. Levanta a bola na área, Valparaíba. De cabeça. Olha, se ele acerta essa cabezada, aí ficaria difícil. Essa aí ficou fácil para o goleiro Lúcio. Já são duas oportunidades boas perdidas pelo Dom Bosco. Só para concluir aquele último lance, para mim o Peixinho sim perdeu um gol. Ele tenta atirar demais, estava de frente. Podia ter colocado menos força. E agora o Valparaíba não consegue cabecear com precisão. Pega na famosa orelha da bola ali no cabeceio. Mas continua melhor. O misto não consegue sair dessa pressão do Dom Bosco, que vai fazendo valer o mando de campo. Vai confirmando essa vaga nas quartas de final, que já estava garantida. Esse empate, é verdade, não ajuda na situação da semifinal. Mas mesmo assim, vai se impondo dentro de campo o azulão da colina. É, o Nova Mutum vai a 12 pontos, né? Então, o misto está indo a 9, o Cacerense a 9 e o Luverdense indo a 10. Olha, vai ficar entre misto e Cacerense, por enquanto, o outro rebaixado ao lado do Sport Sinop. Por enquanto, no saldo de gols, é isso? Está indo o Cacerense, né? Exato. Por enquanto, Cacerense na zona de rebaixamento. Ele empatado com o misto com 9 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols. Olha só que situação do misto, hein? Por enquanto, está escapando pelo saldo de gols. Só confirma a quantidade de gols de cada um aí? Vamos lá. Na verdade, Flávio, é ainda um outro critério de desempate. O misto está escapando pelos gols marcados. Marcou 8 gols contra 7 do Cacerense. Um golzinho só? É isso. Difícil, hein? Dom Bosco está com a bola. Chegou... Opa! Falta aí, hein, Juizão? Deu um empurrão ali. Me pareceu o Dedé. Empurrou o jogador do Dom Bosco, que a gente está vendo ali de novo. Aí não dá, hein? Empurrou o Peixinho ali e a falta foi marcada. Está se apresentando ali o Antony para a cobrança. Tem o Peixinho também. Falta para o Dom Bosco. Quase 32. Opa! Não está valendo não, hein? Queria cobrar a falta já. Agora sim, vai ser autorizado para a cobrança da falta o Dom Bosco. Já autorizado. Ó, vem bola levantada na área. Acabou cortando lá o zagueiro Marcelo. O rebote ainda fica para o Dom Bosco. Preferiu recuar a bola ali o Jean para o goleiro Fabiano. Fabiano já manda a bola lá para frente para o Jean Fielder. Com ele está o lateral Guilherme. Guilherme rolou a bola ali para o Dedé. Evitou a saída do Guilherme. Igor Vieira chegou. Botou a bola à frente para o Guilherme. Perdeu a bola o Guilherme. Perdeu a bola ali. Para o Antony, lateral esquerdo do Dom Bosco. O Igor Vieira faz desespero. Porque o Dom Bosco está no ataque. Só dá Dom Bosco no jogo, hein? 33 minutos. Só dá Dom Bosco. O misto tenta dar a resposta nesse lançamento. Para quem? De graça para o zagueiro Rinaldo. Judson. Recupera a bola ali para o misto. Tentou na passada da bola, João Guilherme. Tenta chegar ao misto. Passou. Não conseguiu cruzar a bola. Foi travado na hora. Escanteio para o misto. Vamos para uma atualização rápida aqui, Flávio, dos placares da rodada. Operário 3x1 por enquanto em cima do Sport Sinop. Então o jogo já com 4 gols lá em Sinop. Verdade. O Sport Sinop já rebaixado. E isso o Operário tenta a vaga na semifinal. Por enquanto vai conseguindo. Escanteio para o misto. 34 minutos. Bola na área. Subiu de cabeça. Acabou cortando a zaga. No rebote. Pegou mal na bola. Ali. O Judson e a bola foi embora. Melhor chance por enquanto do misto na partida vem a partir de uma... Muito pouco. Muito pouco. Uma bola parada que nem para o gol vai. Vai muito longe. E essa dificuldade do misto passa muito pelo setor de meio campo do Alvinegro. Que joga muito espaçado nesse momento. Igor Vieira. O próprio Magno. Não consegue encostar o Tasso. O Judson não consegue encostar no João Guilherme e no Luan para dar esse apoio. São jogadores que precisam vir de trás para justamente dar condição para esses atacantes. Não estão conseguindo fazer isso no momento. Misto muito espaçado. Principalmente no setor de meio de campo. Olha o Jan Fielder. Lançamento lá para o Índio. Rolou a bola. Tirou um zagueiro ali o Dedé. Tenta dar resposta com o Tasso. Está no meio campo ali. Apareceu o Judson. Acabou voltando para o lateral Guilherme. E a bola foi embora. Aí é o desespero. Jogadores do misto. Porque o misto, olha. Se sair um gol do Cacerense diante do Cuiabá. E detalhe, né? O Cuiabá não está com o time completo lá em Cáceres. No estádio Geraldão, né? Então imagine só como deve estar esse jogo lá na cidade de Cáceres. E agora o árbitro marca a falta para a defesa do misto em cima do lateral Guilherme. Daqui a pouquinho tem MT2. Depois da novela Mar do Sertão, hoje Jaqueline Naljoques vai apresentar. E no show do intervalo teremos os destaques do MT2 para você. Um alô especial para o seu Clóvis Botelho, né? Seu Clóvis Palmeirense está ligado. Acompanhando a nossa transmissão. Gosta muito de futebol. Um abraço, seu Clóvis. Vó Dulce também está no Parque Cuiabá. Agora a Dulce, a Vó Dulce está acompanhando a transmissão no Parque Cuiabá. Obrigado a todos vocês pela companhia curtindo o futebol na Centro-América. Olha aí, o Antony botou a bola lá na frente. Acabou cortando o zagueiro. A bola volta com o Jean. Fuiu a bola ali pelo meio. Apareceu o Walter Bala. Perdeu a bola o Walter Bala. João Guilherme. Chega o misto. Luan Viana está esperando a bola. Ei, Luan. Oh, João Guilherme. Está bem... Eu não sei se ele está bem marcado ou não, mas ele está bem diferente do jogo contra o Sport Sinop na Arena Pantanal. No último sábado, João Guilherme. Chega o Dom Bosco. Índio. Bola no meio para o Peixinho. Peixinho limpou. Vai bater não. Rolou a bola do lado para o Índio. Vem bola levantada na área. Tranquila para o goleiro Lúcio. Para fazer a defesa. É João Guilherme que foi o destaque do misto na vitória sobre o Sport Sinop rodada passada. Sofreu um pênalti. Deu uma assistência. Mas nesse jogo não consegue repetir a boa atuação. Mas não só por culpa própria, né? Vem muito daquilo que eu estava falando anteriormente. De que ele precisa de um apoio. Ele precisa que a bola chegue para ele em melhores condições. Porque ele tem sim qualidade. Consegue levar essa bola com qualidade para o ataque. Para poder servir o Luan. Ou servir algum outro companheiro. Ou até mesmo buscar a finalização. Mas precisa desse apoio no setor ofensivo. O João Guilherme que é um dos grandes destaques do misto para essa reta final, né? Chegou já com o campeonato em andamento. Fez sua reestreia contra o Sport Sinop. E tenta aí fazer de novo uma boa partida contra o Dom Bolso. Falou de show, né, Eric? Agora está garoando bem pouquinho, hein, Flávio? Diminuiu bem. O gramado suportou essa quantidade de água que caiu nesses últimos 25 minutos. Ainda bem, hein? Ainda bem. Falta para o misto. Vinícius está ali na bola. Tem o Judson também. Falta para o Alvinegro. Subiu a bola ali do Antony. Antony que cobrou a falta. João Guilherme tenta passar pela marcação. Vem bola na área. Levantada. De cabeça a bola vai embora ali do jogador Tássio. Chegou aí, ó. Olha lá. O Tássio de cabeça, mas a bola subiu e foi embora. Quase 39 minutos. No estádio, o presidente Dutra, o Dutrinha. Zero a zero por enquanto. É mais uma tentativa do misto em chegar numa bola alçada. Não consegue sucesso. Por enquanto, é a única alternativa que o time tem. Fabiano que, por enquanto, não sujou o uniforme. Só molhou por conta da chuva. Mas não fez nenhuma defesa. A bola do misto, por enquanto, não acertou o alvo do Dom Bosco. E precisa melhorar muito isso para o segundo tempo. O Everton Goiano vai ter que fazer muitas correções no intervalo. E, de repente, pode até promover mudanças para o segundo tempo. Diga, Dereck. E sobre a questão do Everton Goiano, ele tem gesticulado bastante. Tentado conversar com o Judson para corrigir algumas... Já, já é completo, Flávio. Escorregou ali, né, o jogador. Flávio, só para completar, então. Ele tem chamado bastante ali no meio campo o Judson, com a mesa 10, para tentar orientar o meio campo. Ele percebeu que o misto não tem tido essa bola nesse setor do campo. Então, tem chamado para corrigir. Ele tenta gesticular bastante também com o Aviana para ver se corrija ainda, antes do intervalo, essas falas de marcação. Tem conversado bastante também no bando de reservas com o auxiliar técnico Jorginho. É, porque esse empate o misto não se classifica, né? Ele não cai, mas não se classifica também. E tem gol lá em Rondonópolis. Daqui a pouco a gente vai informar para você, no Lutero Lopes. Muitos gols. Nesta tarde, 3x1 lá para o Operário em cima do Esporte Sinop. Luverdense 1x0 na academia. Sai mais um gol lá em Rondonópolis. Ele só está confirmando quem marcou o gol do União, né? O gol de empate. União 1x0 na academia. Nova Mutu também. Torcedor do misto fica na bronca lá, porque o árbitro marcou lance favorável. A equipe do Dom Bosco e o Índio está prontinho lá para cobrar o lateral. Esse resultado é ruim para o misto em partes, né? Porque ele não cai, só que também não se classifica. Lá está. Termina aí a sua participação. Se empatar. Olha o lançamento! Antes do Luan Viana, saiu o goleiro Fabiano. Jean Fielder. Rolou a bola, tocou do lado para o Odair Júnior. Se apresenta o Índio. Valparaíba está ali, bem marcado. O Índio tenta passar. Passou pela marcação, o Índio. Direto! Ô, Índio, hein? Chutou forte, mas sem direção. Os companheiros estão com pistola aí, hein? Estava esperando a bola na área. Achei que se precipitou o Índio. Ele que ganha bem a jogada, mas acaba se empolgando demais no momento da finalização. Tinha boas opções dentro da área. Tinha o Valparaíba, a gente consegue ver no replay. Tinha o Valparaíba entrando entre os zagueiros. No segundo pau, entrando o Jean Fielder também. Ele enche o pé, pega muito embaixo da bola. E achei que se precipitou, sim, o Índio nessa jogada, que poderia ter uma conclusão melhor. Falta para o misto. Falta ali em cima do Jutson. Odail. Odail Júnior empatou para o União. União um, misto também um. Informação que foi de pênalti. E não foi um pênalti. Não foi um pênalti, segundo as informações. Daqui a pouco a gente vai conferir tudo no show do intervalo. Bola lançada à frente, Igor Vieira. Chega o misto. Vai vir bola na área. Cruzada. Chegou de primeira. A bola desviou do zagueiro e foi embora. Na tentativa. Me pareceu do Jutson. Ali a gente vai ver. Novamente por um outro ângulo para você. A bola do misto que chegou. Opa! Houve o desvio do zagueiro. Se não, daria trabalho para o goleiro Fabiano. Escanteio Antony na cobrança. Vamos lá. Escanteio para o misto. Bola levantada na área. Acabou cortando o zagueiro. O rebote fica com o Igor Vieira. Tenta passar pela marcação. Está bem marcado. Ali chegou no Jutson. Tentou de canhota. No meio do caminho, o Jean interceptou. A bola acaba voltando. O setor defensivo do misto. Oi, Dereck. Um detalhe muito importante é que se o misto for rebaixado, ele retorna à Série B, mesmo na Série Segunda Divisão no Mato Grosso, esse ano depois do acesso. E ele não vai disputar, não tem direito de disputar a Copa FMF no segundo semestre. Os dois times que rebaixam no estadual desse ano não disputam essa competição, que dá vaga à Copa do Brasil do ano que vem. Então, essa parte de toda a diretoria, da montagem do elenco, tudo, é para que o misto volte ao cenário do futebol brasileiro, disputar competições nacionais. E isso não vai acontecer caso ocorra uma derrota e um rebaixamento. E os dois times que sobem na Segunda Divisão desse ano disputam essa competição. Com certeza. Seria ruim demais para as pretensões do misto, um possível rebaixamento. Mas, por enquanto, ainda está se safando. Olha que furada. Mas estava marcado impedimento, né? Para a sorte do índio, lá lateral, do Dom Bosco. Quase 45, Dereck. O árbitro já mostrou aí os acréscimos, hein? Parece que serão quatro ou cinco minutos. Cinco minutos, Flávio? Cinco. Põe na conta aí, mais cinco minutos nesse primeiro tempo. Só para complementar a informação do Dereck, além da Copa do Brasil, a Copa FMF dá vaga na Série D. Então, com certeza, um possível rebaixamento do misto seria catastrófico aí para o planejamento e para as pretensões da equipe, que ainda teria aí uma possibilidade na Copa FMF de conseguir voltar ao cenário nacional. Então, é uma competição do segundo semestre que também o misto conta com isso no calendário para conseguir retornar, né? Dar os seus passos naquele planejamento que a gente tanto falou para tentar voltar ao cenário nacional. 45, vamos a 50 minutos neste primeiro tempo. Igor Vieira, de canhota, lançamento para o João Guilherme, domina. Vem para lá na área, ó. Levantamento! De cabeça para fora, Luan Viana! Quase o misto abre o placar no estádio do Trinha. Você vê aí, ó. Ele cabeceou, o zagueirão dormiu ali de toca, o zagueiro do Dom Bosco. Ele cabeceou, mas fraquinho e sem direção. Aí fica difícil, Luan Viana, o torcedor do misto com certeza ficou na bronca. Melhor chance do misto no jogo, com certeza desperdiçada pelo Luan, que não conseguiu dar direção no cabeceio, mas o Alvinegro já consegue equilibrar as ações, melhora nessa reta final do primeiro tempo. Teve a chegada com o Judson, agora com o Luan, então consegue equilibrar as ações. O Dom Bosco, que tinha uma imposição muito grande, diminui o ritmo, até a parte física com certeza também pesa. Então, nesse momento, o clássico fica um pouco mais equilibrado. E agora o jogo está parado, o jogador do Dom Bosco está caído ali. Daqui a pouquinho, no Show do Intervalo, nós vamos ver os gols de União 1, Nova Mutum também 1 por enquanto. E rever o gol do Luverdense de pênalti em cima da Academia de Rondonópolis. Daqui a pouquinho, para você, no Show do Intervalo. E tem mais gol em Flávio. Quase 47 minutos. Tem mais gol? Tem mais gol, Operário 4, Sport Snop 1, neste momento, intervalo da partida. 4 a 1, então, para o Operário. Mas o Sport Snop já rebaixado, né? Olha, chega Guilherme, não conseguiu cruzar o lateral do misto, hein? Luan Viana ficou pistola com ele. Agora Jean Fielder, em velocidade, Valparaíba está lá no meio, ó. Já passou o Peixinho, chega o Dom Bosco, com o perigo, pode sair o gol. Chegou o zagueiro, deu um picão na bola, na verdade, era o Tássio. Tira o perigo para a defesa do misto. Que isso, hein? Que sufoco! Está passando o misto. Olha aí, ó, em velocidade, em condição. O Peixinho, era para o Valparaíba. Não, não, olha lá, ó, ó. Chegou, era o Jean Fielder. Tinha vários ali na jogada. Escanteio para o Dom Bosco no fim do primeiro tempo. Já autorizado, cobrou o escanteio. Tirou parcialmente a zaga. Volta o Dom Bosco, de bicicleta, o rebote, vai sair o gol! Foi invalidado, estava impedido, Valparaíba à frente. Vamos ver o lance aí, rever o lance. Estava voltando lá o Valparaíba, ó. Estava voltando depois da bicicleta. Estava impedido, né? Estava impedido. Estava impedido, impedimento bem marcado. O que conta é no momento do toque ali, do lance de bicicleta. Estava um pouco à frente, mas estava sim. E o Dom Bosco conseguiu uma boa chegada. Essa dobradinha Jean Fielder e Peixinho está funcionando muito bem pela ponta esquerda de ataque do Dom Bosco. São dois jogadores bastante acionados. Conseguiram uma boa jogada que resultou nesse escanteio do gol anulado. Então é uma alternativa que vem funcionando no azulão por enquanto. Guilherme tenta disputar a bola ali, o lateral do misto. Perdeu o Odair Júnior. Recupera o Tássio. E agora ele marcou o lance para a equipe do misto. Jean está reclamando ali. O árbitro Lorezá está ali com o braço levantado. Marcou para o Dom Bosco o lance. Lance de perigo ali. Falta para o Odair Júnior e o Jean na bola. Para a cobrança. Reta final do primeiro tempo no estádio do Tri. E que primeiro tempo foi esse, hein? Só faltou o gol. Só faltou, saiu o gol. Bola para o Índio lá pelo lado direito. Toque muito comprido. A bola acabou se perdendo para a lateral. Flavio. Oi, Dereck. Até um detalhe a respeito sobre a escalação do misto nessa montagem para o jogo de hoje. O Everton Goiano não pôde contar com o Jarbas. O Jarbas que marcou aquele gol bonito, olímpico, na vitória contra o Sporting Sinop. Ele que está sofrendo com um problema na coxa, um desconforto. Então está 100% e hoje está no banco de reservas. Além do Everton Goiano não poder contar com o Alisson e também com o atacante Michael. Aí as informações do Dereck sobre os desfalques no misto. Misto que, olha, Everton Goiano, técnico do misto, vai ter trabalho nos vestiários. Vai puxar a orelha dos jogadores com certeza. Porque o time está mal demais. Quando a pita a Leonardo Lorenzato, árbitro do jogo, é fim do primeiro tempo. Zero para o Dom Bosco, zero para o misto. Que levou um sufoco danado, o time do misto. Daqui a pouco a gente vai falar do show do intervalo. E o Dereck Bueno acompanha a saída aí dos jogadores. Neste intervalo, primeiro tempo, no estádio do Trinhar. Estamos aguardando aí a saída. Ele vai entrar, ele vai. Dereck Bueno está aguardando ali a chegada do jogador. O Valparaíba está chegando aí, Dereck. Isso mesmo, o Valparaíba está aqui comigo. Val, queria que você falasse um pouquinho desse primeiro tempo do Dom Bosco. Muito produtivo, a equipe criou várias oportunidades de gol. Você até chegou a balançar ali, mas infelizmente estava em posição irregular. Queria que você falasse como que foi esse primeiro tempo que faltou para o Dom Bosco não marcar um golzinho. Primeiramente, boa tarde. A gente está no caminho certo. A gente sabe que não ia ser fácil nesse jogo, mas a gente está focado para quando chegar no segundo tempo, a gente poder reverter isso para cá e sair daqui com os três pontos. Obrigado, Val. Flávio, já vou aproveitar e emendar aqui a entrevista, já que está chegando o goleiro Lúcio. Boa tarde, Lúcio. Durante a transmissão do primeiro tempo, o Flávio falou muito sobre o seu nome e que você teria sido o nome do misto nesses primeiros 45 minutos. O que faltou para o misto, muitas falhas defensivas, para que você fosse tanto exigido dessa forma? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Eu fico feliz do comentário de vocês por parte da imprensa. A gente sabe da nossa responsabilidade. Eu cheguei numa fase onde o clube estava precisando de força internamente, dentro do vestiário, no dia a dia de treinamento. E eu estou tentando contribuir da melhor maneira possível. Dentro do campo, não vou citar que foram falhas individuais, mas foi do setor nosso, coletivo. Às vezes está faltando um pouco mais de calma no último passe, naquele momento em que a gente domina a bola, para a gente poder construir um arremate a gol. A gente está tomando a decisão errada, de maneira avançada, muito rápida no caso. Eu fico feliz de ter feito um bom primeiro tempo. A gente sabe que o jogo não se resume apenas em 45 minutos. Temos o jogo todo ainda pela frente, um bom segundo tempo. A gente só precisa conversar, ajustar alguns pontos, para que a gente possa surpreender a equipe do Dom Bosco, que é uma equipe muito forte, ainda jogando nos seus domínios. E para que a gente possa conseguir a vitória, é só ter um pouquinho mais de calma, que a gente vai chegar lá. Ok, obrigado. Falou, goleiro Lúcio. Volto com você, Flávio. Valeu, Dereck. Aí, o homem, o nome do jogo no primeiro tempo, o goleiro Lúcio do Misto. Torcedor está ali, ó. Está ali no celular e também... O Jackson está ali, né? Zagueiro com passagem pelo Palmeiras, passagem por Internacional. Ele que é daqui de Mato Grosso. É verdade, ele é daqui, né? Jackson, grande nome do futebol brasileiro. Vamos para o intervalo? Olha, daqui a pouco tem muitas atrações. No show do intervalo é rapidão, não saia daí. Aqui, TV Centro-América, com você no futebol. Estamos de volta aqui na Centro-América, no futebol 2023. Chegou a hora, você viu aí, do show do intervalo. E no show do intervalo, sabe quem vai participar? Olha, vou dizer aqui para você, ela chegou até mais cedo para abrilhantar o nosso show do intervalo. Ela vai apresentar o MT2 hoje, Jaqueline Naujox, a nossa Jaque. Boa tarde, tudo bem? Quais os destaques do MT2? Oi, Flávio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente estava de olho nos lances aqui, ó. Dividiu até opiniões desse último lance do Dom Bosco aqui. Alguém achou que estava impedido, que não estava. Enfim, estamos acompanhando o jogo. Vou trazer para você, no MT2, nós vamos trazer o caso de um confronto, que terminou em morte no Médio Norte do Estado. Você vai ver nas imagens aí, depois de um assalto à casa da ex-prefeita de Porto dos Gaúchos, três criminosos fugiram para uma região de mata. Eles foram localizados, houve tiroteio com os policiais e os suspeitos foram mortos. E tem ainda uma reportagem sobre os valores esquecidos nos bancos. Se você já consegue fazer a consulta, pelo CPF, na semana que vem, aí serão divulgados os valores. Mas a maioria das pessoas tem quantias aí pequenininhas para receber. E, claro, nós vamos trazer as informações sobre a rodada dessa tarde, que encerra a primeira fase do campeonato Mato Grossense, depois da novela Mar do Sertão. Eu espero vocês todos no MT2. Com certeza, estaremos juntos acompanhando tudo bem de pertinho. Mais uma vez, um prazer receber você aqui. Sucesso, tá? Valeu, beijão. Olha só, agora uma notícia muito triste, né? Altair Cavalieri, ex-presidente do Sinop Futebol Clube, morreu hoje na capital do Nortão. A gente está vendo imagens aí, ó, causas naturais, as primeiras informações. Altair foi presidente do Sinop e campeão pelo clube três vezes no Campeonato Estadual em 1990, 1998 e 1998. Altair Cavalieri também participou da diretoria da Federação Mato Grossense de Futebol na gestão de Carlos Orione, né? Também que já morreu, saudoso Carlos Orione. E o Altair Cavalieri fazia parte, já foi vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, atuante no futebol de Sinop, né? Uma grande perda e sempre acompanhava as nossas transmissões, me mandava mensagens que estava ligado lá em Sinop, amante do futebol matogrossense, nossos sentimentos a toda a família do Altair Cavalieri lá de Sinop, né? E durante também os nossos telejornais nós vamos passar mais informações aí sobre a morte do Altair Cavalieri, ok? Vamos agora aos melhores momentos do primeiro tempo de Dom Bosco e Misto. E aí Gabetel, 0x0, foi um jogão mais como você disse, né? O Dom Bosco amassou o Misto aí no primeiro tempo. É verdade, um jogo digno de clássico, o Dom Bosco amplamente superior na etapa inicial, não dá para negar. Se fosse falar em justiça, com certeza o azulão da colina merecia sair com o resultado melhor, mas não conseguiu ser efetivo e transformar as suas chances em gol. Apesar de ter criado um caminhão de oportunidades e de fato ter empurrado o Misto para o seu campo de defesa, amassou mesmo o Dom Bosco. O Misto, por sua vez, que conseguiu equilibrar as ações apenas na reta final do primeiro tempo, quando consegue duas boas chegadas. Uma primeira com o Judson, depois com o Luan, que não consegue acertar o cabeceio, não consegue dar precisão. No finzinho tem até um gol anulado, né? Do Dom Bosco, bem anulado, na minha opinião, o impedimento do Valparaíba. Ele que também tentou, esse cabeceio não conseguiu. O Dom Bosco, então, bastante superior. Apostou muito na bola aérea para tentar aproveitar justamente o Valparaíba em toda a sua imposição física e a técnica no cabeceio, a altura, mas não conseguiu sucesso. A gente vê essa melhor oportunidade do Misto na partida do Luan, né? Recebe um ótimo cruzamento da esquerda, não consegue, se estica todo, mas já chega desequilibrado na bola. Então, o Misto, para a segunda etapa, vai precisar melhorar muito e o Dom Bosco, por sua vez, precisa melhorar um pouco a pontaria, se quiser sair com resultado positivo. A gente vê essa escapada, né? Jean Fielder, que trabalhou muito bem no primeiro tempo, aciona o Peixinho. A bola, por pouco, não encontra ali um companheiro na área. Então, Dom Bosco, bastante melhor sim, Flávio. Não dá para brincar. Já temos gols aí? Já dá para ver os gols? É Luverdense esse gol aí? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco estamos preparando os gols aí, mas esse resultado de empate do Misto, o time, por enquanto, não cai para a segunda divisão, só que também não se classifica, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar os gols dos outros jogos, mas o Elton Silva, né, que revelado pelo Fluminense, atacante, foi anunciado no Cuiabá, já estreou, foi apresentado oficialmente ontem, está jogando contra o Cacerense, né? E a gente vai ouvir um trechinho de ontem sobre a apresentação dele. Ele falou e a gente vai mostrar agora para você. Eu quero jogar, eu quero fazer parte do grupo, eu quero ajudar o grupo, então a posição não importa muito, né? Apesar de cada atleta ter uma posição que prefere, eu posso jogar do lado esquerdo, posso fazer o meio também, o lado esquerdo, então vai ficar na mão do treinador, né? Ele vai saber melhor onde me usar e onde eu tiver melhor também para poder ajudar a equipe. Gabetel, foi uma boa contratação por parte do Cuiabá? Boa contratação, é um nome renomado, inclusive hoje já começou como titular contra o Cacerense, a tendência é que vai ganhar cada vez mais minutagem e vai ajudar, sim, o Cuiabá. Mais um intervalo rapidão, daqui a pouco a gente volta com os gols dos outros jogos, esta última rodada Centro-América com você no futebol. Estamos de volta, olha essa imagem aí do lado de um dos refletores aí do poste, do estádio Presidente Dutro, uma arara, está ali tranquilona, tem outra ali no coqueiro também, olha que cena marcante, olha, a outra voou, é um casal, segundo as informações aí, elas estão ali, olha, está tranquilona ali no parte do coqueiro ali, nessa parte ali, e ela está bem tranquilona lá, que imagem é essa de uma arara canindé? É aí, lá no estádio Presidente Dutra. Vamos ver gols, a gente vai começar com o Luverdense e academia aqui, a gente vai botar no telão, o gol foi pênalti ou não? Olha que bolou, o árbitro estava ali perto, me parece, parece que foi pênalti, né, Gabertel? Olha aí. E o gol do Daniego para o Luverdense, vai se safando do rebaixamento, esse pênalti aí. Agora Rondonópolis, o Nova Mutum, quem vai marcar o primeiro gol do Nova Mutum? A gente vai ver aí, o gol do Nova Mutum, o primeiro gol, opa, 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 quem estava livre ali? Bateu de canhota. E agora o pênalti para o Nia, opa, foi fora da área isso aí, volta aí, o juiz Jean Latorraca não viu, o Daí o Júnior cobrou o pênalti e marcou, e o Bandeirinha parece que deu o pênalti. Tem como voltar o lance, por favor? Tem como voltar esse lance? Porque parece que não foi pênalti isso aí, hein? A gente vai voltar esse lance, se puder, olha lá, olha aí, Gabertel. Nossa. Foi fora da área, gente. Vergonhoso. Que isso? É muito fora. Muito fora da área. A bola bate no braço, mas tá... Ó, deixa o árbitro lá, olha lá, o árbitro ia marcar a falta fora da área, daí ele volta, e parece que o Bandeira, a segunda informação é que o Bandeirinha do outro lado tinha marcado o pênalti. Complicado, hein? É, um lance totalmente vergonhoso, e que complica até, né, a situação do próprio União, que era o segundo colocado, com esse empate, cai para a terceira colocação, com a vitória parcial do operário sobre o esporte Sinop, então vai perdendo essa vaga na semifinal, então, bastante complicado esse resultado. No telão aqui para a gente, a imagem começou o segundo tempo no estádio Presidente Dutra, bom futebol para você, meu amigo. Dereck, alguma alteração? Os dois times são os mesmos do primeiro tempo, Flávio, sem mexidas. As informações do Dereck Bueno. Olha o misto. Lançamento, acabou cortando o João Guilherme, domina a bola, passada do Andor, tentou o cruzamento, travada ali do índio, escanteio para o misto. Escanteio para o Alvinegro, comecinho de segundo tempo, você ligado na Centro-América, na cobrança Antony. Bola na área, o desvio, faz a defesa o goleiro Fabiano. Um minutinho de jogo no segundo tempo. Decisivo este segundo tempo, não só para o misto, para o seu destino, para o seu, vou dizer, o seu destino aí na temporada, mas também para os outros jogos, os outros times também, já que temos Cacerense e Cuiabá, por enquanto, 0x0, União 1, Nova Butum também 1, Luverdense 1x0 na Academia, e Esporte Sinop 1, Operário 4. Chega o misto. Tem bola na área, João Guilherme, vai dominar, perdeu, voltou, bateu, para fora! A tentativa da chegada do misto, se o João Guilherme domina na primeira, no primeiro lance, ele daria trabalho, mas a bola acabou voltando ali, para o Magno, e a bola subiu, e foi embora, por um outro ângulo para você, ó, bateu na canela, depois ali do João Guilherme, e o, olha, por pouco, o Magno não abre o placar, hein? E volta melhor o misto do intervalo, começa essa etapa final, mais em cima do Dom Bosco, e aparentemente, parece que vai explorar mais as laterais do campo, já foram duas chegadas, em que, a abertura de campo ocorreu, vai lá, Flávio. Chega o Dom Bosco, acaba travando ali, o zagueiro Dedé, e agora o misto vai tentar dar resposta, o Tássio faz o lançamento, para ninguém. Então, o misto tenta dar mais amplitude ao seu campo ofensivo, chega melhor nesse início do segundo tempo, ambas as oportunidades pelas beiradas do campo, então pode ser uma tendência, e um ponto que o Everton Goiano tenta melhorar no Alvinegro, para essa etapa final. Ela fica com o Daíl Júnior. Pediu para alguém chegar ali, o Jean Fielder chegou, e tocou errado, o misto agradece Igor Vieira, enfiada de bola, Luan vai sair o gol, para fora! A batida do Luan Vieira, ele recebeu, e não acredita, que jogada do Igor Vieira, que visão, ele se livra da marcação, e bate forte, a bola sobe e vai embora. O misto volta diferente, para o segundo tempo. Escanteio para o Alvinegro, teve desvio ali. Já autorizado, a bola subiu, Igor voltou para o Magno, antes que acabou cortando o zagueiro, o Rinaldo. Judson, botou a bola lá, tentou botar a bola lá na área, a bola foi espirrada, acabou voltando ali, para o Judson. Preferiu tocar do lado, aqui para o Dedé, o zagueiro, enfiada de bola, para o João Guilherme, pode sair o gol! do misto! João Guilherme Viu, ele, 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 Lua Viana, põe na conta aí que o gol é seu. João Guilherme Viu, abre o placar, o misto no estádio do Trinha, um para o misto, Luan, Luan Viana, zero para o Dom Bosco. Papéis invertidos nesse momento da partida, no início do segundo tempo, se o Dom Bosco havia começado o jogo melhor, o misto volta completamente com uma postura diferente para a etapa final, muito ligado, o azulão da colina por outro lado desligado defensivamente, uma bela bola enfiada para o Igor Vieira, que com tranquilidade não estava impedido e achou muito bem o Luan, bem posicionado para só empurrar para o gol. Olha a bola levantada na área, faz a defesa o goleiro Lúcio. A gente já dizia, o misto voltou para o segundo tempo totalmente diferente, com uma outra postura, e o gol foi dele, Dereck, do Arnastineiro do misto. Exatamente, Flávio, para a alegria da massa, o Vinegra do outro lado do estádio Presidente Dutra, que vibra com esse quarto gol do Luan Viana no Mato Grossense, o artilheiro do time na competição. O puxão de orelha que eu disse antes do intervalo, na saída do intervalo, o puxão de orelha do Everton Goiano deu certo, e olha que ele não mudou o time, voltou com a mesma equipe para o segundo tempo. É uma mudança de postura, além de ligado ofensivamente, o misto está ligado também defensivamente, avança suas linhas de marcação, tanto que o lance de perigo, os maiores lances de perigo do misto nessa etapa final foram forçados pelo seu próprio sistema de defesa, que entrou ligado, conseguiu fazer a pressão no Dom Bosco e força o erro do adversário. Tenta passar ali o Judson, conseguiu, João Guilherme, um toque curtinho, deu certo a jogada, Antony Judson recebeu, na área, levantou, de novo para o Luan de cabeça, a bola acertou ali, saiu, escanteio, escanteio para o misto. Ele ficou pedindo um toque lá, o Luan Viana, dá uma bronca no acto do Leonardo Lorenzato, mas a gente vai rever a jogada mais de perto, porque na hora que ele cabeceia, a bola acerta o jogador do Dom Bosco. Olha lá, é o Vinícius, vamos ver lá, está com o braço aberto, mas na hora estava fechado o braço, né? Colado, braço colado, no corpo para mim, acertou, só escanteio para o misto. Escanteio, a bola já subiu, de cabeça, voltou no bate, rebate, e acabou cortando ali o Vinícius. O misto insiste. Pegou mal na bola o Judson. Olha o lançamento do Jean Fielder. Recebeu a bola, o Walter Bala passou pela vacação, rolou para o Jean, deixou passar, ficou com o Vinícius, caiu. Nem reclamou, né? Nem reclamou da falta lateral para o Dom Bosco. O jogo é bom, jogo bom no estádio do Trinha. Clássico Vovô. Esse é o confronto de número 274, entre Dom Bosco e Misto. Por isso, Clássico Vovô, desde 1936, é realizado o Clássico. Vem bola na área para o Dom Bosco, acabou cortando lá o zagueiro Dedé. Chega o Dom Bosco, Jean Fielder do lado, vem bola no gol, espalga o goleiro Lúcio. Aparece de novo o goleiro Alde Negro. E a torcida do Mixto agora empolgadíssima nas arquibancadas do estádio do Trinha. Olha o índio, manda bola na área. Gol para o Imba, Jean Fielder, de cabeça a bola vai embora. E tem gol no passo das emas, o Luverdense amplia. 2 para o Luverdense, 0 para a Academia de Ondonópolis. E com esse placar, o Luverdense não... Olha o gol, olha o gol. Vamos ver quem marcou? Cris Mário, lançamento. 2x0 para o Luverdense. Olha lá, ó. Camisa 10, mandou no canto. 2x0, Luverdense. Com esse resultado, 2x0. 2x0, acabei de falar 2x0. E além de tudo, além de escapar do rebaixamento, o Luverdense vai entrando no G6. Zona de classificação para as quartas de final. Então, resultado parcial, vitória parcial importantíssima do Luverdense. E vai sair cartão amarelo para o Luan Viana, Dereck. Confirmado, cartão amarelo para o atacante do Mixto. Cláudio, você estava falando a respeito desses dois times mais antigos de Mato Grosso. O Dom Bosco, que completou 98 anos de história no dia 4 de janeiro. Inclusive, foi o dia da apresentação desse elenco. A disputa do Mato Grosso desse ano. E o Mixto completa 89 anos no dia 20 de maio. Fundado em 1934. É, os clubes antigos também, né? Tem história do nosso futebol mato-grosso. Jean, Jean Fielder dominou, se livrou da marcação. Botou a bola na frente, tentou a tabela, era Valparaíba, mas não deu certo. A bola não passou pela defesa do Mixto. Jean, faz o lançamento para o Índio. Botou já a bola por cima ali, dominou. Tentou passar ali, pelo meio, Walter Bala. O Daír Júnior. Está bem marcado, o Mixto bem postado. Jean Fielder, bate, rebate. A bola acertou ali. O Tássio, agora vem João Guilherme. Domina. E não dominou, não. Ele fica bravo, né? Claro. Não conseguiu dominar a bola. Você vai rever o lance aí, ó. Deu a impressão que ele ia dominar certinho. Não conseguiu. Com esse resultado, a chegada do Dom. Chegava, né? O Valparaíba. Só para a gente atualizar aqui. Com esse resultado, o Mixto, 8, 9, 10. Vai para 11 pontos. E União marca o segundo, né? União marca o segundo. Dois para o União. Quem marcou, Mônica? Tô Franco. Marcou o gol. Vamos ver. O jogo está parado aqui no Doutrinha. Vamos para a Rondonópolis. O gol do União. O gol da virada do Franco. Olha aí. Opa, parece que está... É, bate, rebate ali. Dois a um para a União. E agora, Gabetel? Agora a União retoma a vice-liderança. Ultrapassa novamente o operário Varzagrandense, que fez o quinto gol, por sinal, contra o Esporte Sinop. Cinco a um. Então, o time de Rondonópolis, União, reassume a vice-liderança. E, por enquanto, vai conseguindo a vaga na cena final. E o misto? Está se classificando ou não? O misto, por enquanto, se classifica. Assume a quinta posição do Campeonato Mato Grossense e iria com essa vitória para as quartas de final. Por quê? Porque o Nova Mutum está perdendo e a Academia também está perdendo. E o misto ganhando. Olha a chegada do Dom Bosco. Jean Fielder. Vai levantar a bola na área para o Valparaíba. Cortou a zaga. Voltou o Walter Bala. Bateu o Jean em cima do zagueiro. Esse jogo promete muito até o final, hein? Então, com as derrotas de Nova Mutum e a Academia e a vitória do misto, olha só, hein, torcedor mistense. O misto está se classificando, mas tem que vencer o jogo, né? Tem que vencer e é exatamente as combinações que o Avnego precisava para poder passar de fase. Por enquanto, vai acontecendo. Jean Fielder, 13 minutos, quase 13 minutos, segundo tempo. Você está acompanhando a nossa transmissão, onde você estiver, hein? Seja bem-vindo. Obrigado pela companhia na tarde deste sábado. Jogador do misto está caído aí, vai ser atendido. Nova Mutum está caindo, Gabetel, neste momento? Não, na segunda divisão, neste momento do Campeonato Mato Grossense, estão indo Cacerense e Esporte Sinop. É, porque o Nova Mutum tem 9, o Cacerense está indo a 9 também. Isso, saldo de gols do Nova Mutum é melhor. Menos 1 contra menos 4, ou seja, uma diferença de 3 para o Nova Mutum. Então, Cacerense caindo neste momento com Esporte Sinop. E só para comentar um pouco sobre esse clássico muito bom que a gente está podendo acompanhar, Dom Bosco, depois de um apagão inicial no segundo tempo, já consegue melhorar, cria as oportunidades, se aventura mais ao ataque, porque, de fato, sofreu um apagão e precisa reverter essa situação agora que está atrás do placar. Vamos rever o gol do misto, esse 1 a 0 até agora. Olha aí, zagueiro ali, o Dedé, enfiou a bola para o João Guilherme, que cruzou e o Luan Viana apareceu ali. Foi letal o Luan Viana para marcar este 1 a 0 para o misto até agora. É, eu imagino. Flávio, o que tem de mistense nos bastidores, vibrando com a vitória do misto. Dereck Bueno, a informação. Duas mexidas do Hamilton Goiano agora. Vamos lá. Entrou o número 18. O Arion, que volta de lesão, no lugar do número 7, Tássio, o capitão do misto. A outra mexida entrou o número 16, Matheus Destro, no lugar do número 6, Antony. É, o Dereck, só repetindo, então, 16, Matheus, no lugar do Antony, certo? Correto. E no lugar do... 16, 6. E o Tássio, quem entrou no lugar? O número 18, o Arion. O Arion. 18, o Arion. Beleza. Aí, as duas alterações no alve negro. Duas alterações, portanto, no misto. Everton Goiano, mudando o time que vai se classificando por enquanto, hein? O Arion fez ali o lançamento. Chega o misto. Enfiada de bola. Ajeitou ali. A bola se passa, hein? Chegaria com tudo ali pro Matheus. O seu Leandro tá no bairro Santa Rosa. Alô, seu Leandro. Tá acompanhando a nossa transmissão. Todo dia também tá ligado no Globo Esporte. Valeu, seu Leandro. Deu a impressão que a bola seria levantada na área. Preferiu voltar o Judson. Agora sim, bola levantada na área. Luan Viana de cabeça! A bola foi embora! Ele sempre nas bolas aéreas da trabalho. O Luan Viana, ó. Ele ganhou ali, ó. No meio de dois zagueiros. Ele conseguiu cabecear. E assustou o goleiro Fabiano. Partida muito boa do Luan Viana. Principal jogador do misto. Desde a primeira etapa, quando a equipe não estava bem. Ele havia criado a primeira oportunidade real do misto. E agora, no segundo tempo, já faz um gol. Cria uma nova oportunidade. Então, melhor jogador do misto. Sem dúvida. E talvez um dos melhores da partida. Alteração no Dom Bosco, Dereck. Exatamente, Flávio. Duas mexidas também do Bernardo Gomes. Tá indo embora o número 11, Jean Fielder. Para a entrada do 19, Denner. A outra mexida, saiu o Valparaíba com a 9. E entrou o Luiz Antônio com a 20. Dois atacantes descansados. Podemos dizer assim. São velozes, né? O Denner, Luiz Antônio. No lugar de dois mais experientes, né, Gabertel? O Valparaíba e o Jean Fielder, que foi bem hoje no jogo, hein? É verdade. E já vem com uma proposta diferente. Porque o Valparaíba, aquele 9 mais clássico. O Luiz Antônio já não. Ele é um atacante que cai pelas beiradas. É um pouco mais leve, de mais velocidade. O Denner tem uma proposta parecida com a do Jean Fielder. Também de velocidade. Vai lá, Flávio. Chega o Dom Bosco. Muito forte esse lançamento, hein? Daí fica difícil para o índio. Pode completar. Então, a gente tem que até observar essas mudanças, essas mexidas do Bernardo Gomes ali no setor de ataque. Para ver como que vai ser a movimentação, justamente, desses jogadores. E como vai ser a nova composição ofensiva do Dom Bosco. No misto, basicamente, jogadores da mesma posição, né? Que haviam entrado. O Ariane entrou no lugar do Tasso. Também dois volantes. E o Antônio saiu para a entrada do Matheus Destro. Que, apesar do nome, é canhoto. E joga pela lateral esquerda. Então, jogadores da mesma posição. É isso aí. Rodrigo Biro, Dona Bela, em Vázia Grande. Toda a família. E valeu, Rodrigo. Moraes Santos, Rodrigo Biro, toda a família. Dona Bela, em Vázia Grande. Ligados na nossa transmissão aqui na Centro-América. Valeu pela companhia. Bola fica. Olha, Luan Viana recupera a bola para o misto. O homem está dando trabalho, hein? Ele voltou com tudo no segundo tempo. Bola vai ficando ali no setor defensivo do misto. A bola com o Matheus. Colou a bola. Opa, vai se complicar. Opa! Com emoção, hein, Dedé? O zagueiro ali passou mal os bucados, mas conseguiu se livrar. Botou o time para frente. A passada rápida. Chega o misto. Vai sair no gol. Defendeu Fabiano. Grande defesa do goleiro do Dom Bosco. Agora vai tentar dar resposta, Jean. Lançamento. Falta no meio campo. Que jogo, velho. Que jogão esse clássico vovô, hein? Olha, amarelo para quem aí, Dereck? Para o número 18 do misto, que acabou de entrar, Flávio. Número 18 do jogo, eu vou confirmar o área. O área. Chega o Dom Bosco. Bola na área, o desvio de cabeça. Chegou, bateu, é gol! Gol! Do Dom Bosco! Foi na conta aí, Peixinho! Que o gol é seu! A bola foi escorada para o camisa 10 do Dom Bosco. E empata o jogo no Dutrinha. Peixinho! Peixinho foi para a torcida. Empata o Dom Bosco no Dutrinha. Um a um, Dom Bosco e misto. E uma jogada com participação. Espera aí, Flávio, que eu já falo. Então, só para concluir, uma jogada com participação de dois jogadores que acabaram de entrar. Luiz Antônio escora para trás. O Denner desvia para o meio da área. E o Peixinho muito bem posicionado. Camisa 10, que é, escora para o fundo do gol. Então, clássico empatado. Um placar justo pelo que apresentam, principalmente agora, no segundo tempo, misto e Dom Bosco. Escanteio para o misto. Bola levantada na área. Subiu. Fabiano não achou o goleiro, hein, a bola. Saiu para a lateral. Everton, o Goiano está ali, ó. Orientando, está gesticulando o posicionamento do time. Muda tudo, hein. Daqui a pouco o Gabetel vai atualizar para a gente, porque esse empate muda tudo agora. Luan Viana está ali, ó, discutindo. Não adianta, né? O tempo está passando. Pessoal, conversa daqui. Olha lá, até o João Guilherme foi lá e pediu para ele calmar. Colega dele ali, o camisa 11. Chegou no Luan. Para de... De confusão aí, porque o empate não interessa ao misto. Já autorizado para a cobrança. Vem bola lá na área. O desvio subiu. O zagueiro tirou. João Guilherme está na... Opa, teve um toque na mão ali, hein. Falta para o misto. João Guilherme está lamentando, mas foi fora da área. Vamos ver ali o lance, ó. Olha aí, ó. Foi fora, né? Foi fora da área. Ficou bem complicado esse resultado. A gente não consegue ver. Olha aí, por esse ângulo dá para ver, ó. Foi fora. Foi fora. Quase na linha. Quase na linha. O João Guilherme reclama que seria um pênalti. Lamenta bastante, mas falta bem perto da área mesmo. E para atualizar com esse empate, o misto volta na condição que estava naquele 0x0. Então fica na oitava colocação e não entra na zona de rebaixamento por conta dos gols marcados na diferença com o Caceres. E nem se classifica. E nem se classifica, justamente. Falta para o misto. O sol aparece, hein? Começamos com o sol. Foi para a chuva e volta o sol. Vai ser autorizado ali o Matheus. Tem também o Júlson na bola. Fabiano está atento lá no gol. Matheus levantou. Oh, Matheus. Essa aí foi falta. Até ele não acreditou, hein? Ele não acreditou. Lamentou demais essa cobrança. Ele já colocou muita força na bola. E aí não achou ninguém na área. A bola passou por todo mundo. Diga, Dereck. Deveu a informação do Peixinho. É o segundo gol dele nesse campeonato do Mato Grosso. Havia marcado também no jogo contra a União. Aqui mesmo no estádio Presidente Dutra. Agora torcido do Dom Bosco. Explodiu. Está pedindo para virar o jogo, hein? Chega o Dom Bosco. Vem bola na área. Defendeu o goleiro Lúcio. Ô, Dereck, eu estou curioso até para saber o público aí, hein? Se a gente tiver informação assim que sair aí. Porque o público é bom no estádio Dutrinha, hein? Pelas imagens que nós estamos acompanhando. Dos dois lados, né? As torcidas compareceram tanto do Dom Bosco quanto do Misto. Neste clássico vovô. E o Jean caiu ali. Botou a bola. Vai ter alteração no Dom Bosco. Exatamente. Vai sair o Walter Bala com a sete. E vai entrar o número 14, Felipe Santos. É a estreia dele nesse campeonato Mato Grosso. Felipe Santos. Portanto, no Dom Bosco. Quase 25 minutos. Segundo tempo. Um para o Dom Bosco, um para o Misto. No estádio Dutrinha. Você acompanha tudo do campeonato matogrossense aqui na Centro-América. No Globo Esporte, de segunda a sábado, ao meio-dia. E também nos nossos telejornais. No Bom Dia Mato Grosso, das seis às sete e meia da manhã. Também no MT1, que começa às 10h45. E no MT2. Tudo para você do nosso futebol aqui de Mato Grosso e dos estaduais. Olha o Misto. Na chegada. Girou. Se jogou lá. Forçou ali agora. Um possível pênalti que não existiu. O goleiro, o Dedé, faz um lançamento muito forte. A bola vai para fora. Academia diminui. Lá em Lucas do Rio Verde. Ronald. Dois para o Luverdense. Um para a Academia de Rondonópolis. Esta é a última rodada da primeira fase. Seis clubes se classificam para a próxima fase. Dois vão ficar de fora e dois rebaixados. Esporte Sinop já está rebaixado. Está sendo goleado, inclusive, pelo operário de Varza Grande, lá no Gigante do Norte. 5x1 até agora. E o Cacerense, que está empatando com o Cuiabá 0x0, também está sendo rebaixado por enquanto. Judson. Está com a bola. Deu o corte. Vai inverter o jogo o Judson. A bola lá do outro lado para o Igor Vieira. Ficou pedindo a falta. Perdeu a bola o Igor. O Dom Bosco vai responder na velocidade. Chega Jean. Olha o Dom Bosco. Enfiada de bola. Por baixo. A travada. A bola foi embora pela linha de fundo. Deu impressão de escanteio. Mas o árbitro marcou apenas o tiro de meta. Está rapidão o gol da Academia. Olha o gol aí do Ronald para a Academia de Rondonópolis. No canto, né? Ele marcou o gol ali no passo das emas. 2x1. E com esse empate entre Dom Bosco e Misto, a Academia, por enquanto, vai se classificando na última vaga ali do G6 para as quartas de final, também por conta da derrota parcial do Nova Mutu. Olha só, hein? Mas tem muito jogo ainda, hein, Gabetel? Muita coisa pode mudar. Com certeza, muito jogo para rolar. Olha aí, chega o Dom Bosco. Tentou evitar sair. Ó, conseguiu, hein? E vai vir bola na área, ó. Bola levantada. Chegou atrasado ali. O atacante. Do Dom Bosco. E a bola saiu. Quase 28 minutos. O Bernardo Gomes está ali. Deu uma olhadinha no relógio. Ô, Dereck. O Bernardo Gomes deu uma olhadinha no relógio. E aí, Dereck? Está contando o tempo, né, Flávio? Está contando o tempo logo para o Dom Bosco vencer o jogo, virar a partida, quem sabe. Ele está bem tranquilo hoje, hein, Flávio? A gente que já viu o Bernardo Gomes pistolando aí no jogo contra o Luverdense, que mesmo está de presidente Lutra, hoje ele está com um comportamento tranquilo, né? Ele que volta para comandar a equipe do Dom Bosco após um pico de estresse. A gente conversou com ele durante a semana e esse que foi a alegação dele para o membro de saúde no momento que ele pediu para deixar o comando técnico da equipe. Aproveitando, o misto vai mexer, tá? A Everton Goiânia vai promover mais uma mexida. Vai entrar o Lopeu com a 20, um dos que fez a estreia na última rodada na vitória contra o Sport Sinop. Vai embora o Luan Viana com a 9. Portanto, Lopeu, camisa 20. Do misto. Tá aí, ó. Tem boa estatura, né? O Lopeu, ex-operário de Varza Grande. Verdade, são dos jogadores da mesma posição. O Lopeu que contra o Sport Sinop fez um gol de pênalti. Entra na vaga do Luan Viana que volta de um problema físico, então não aguentaria mesmo até o final do jogo. Fez uma boa partida, Luan, autor por enquanto do único gol do misto no jogo. João Guilherme ali não chega pra lá no camisa 14. O Felipe Santos do Dom Bosco. Mas o quarto árbitro tá ali, ó. Ó, o quarto árbitro em Albert Aude. Boa dura ali nos dois. E aquela torcedora, pistola, tá na arquibancada, hein, Dereck? Eu tô ouvindo ela daqui, hein? Pois é. Todo jogo, né? Aqui do lado, Flávio. Aqui do lado. Bem na grade, aqui atrás da gente. É, todo jogo, todo jogo. Do Dom Bosco, né? Ela tá aí no estádio do tempo. Dom Bosco chega, hein? Vem pro ataque. Olha só. Aí, bateu fraquinho ali. Fácil pro goleiro, Lúcio. Essa tentativa do Luiz Antônio. É, nessa configuração, nova configuração do Dom Bosco no ataque pro segundo tempo, tem uma proposta diferente de como entrou, né? Porque não tem um centroavante fixo ali, que no caso era o Valparaíba, deixou já o campo. E o Peixinho, ele faz uma função quase de um falso 9. Ele que foi autor do gol, camisa 10 do Dom Bosco. E o Luiz Antônio e o Denner tentam se aproximar mais pelas beiradas, com o Felipe Santos, que faz sua estreia, também tentando vir de trás, né? Na ponta direita do ataque do Dom Bosco. Então, é um ataque mais leve, com mais circulação. É a tentativa pra escapar. Nesse momento, o Bernardo Gomes leva a campo. Tem gol em Cáceres, no estádio Geraldão. Olha só. Tayron, zagueiro, marca contra. Zagueiro do Cacerense. Gol do Cuiabá. 1 pro Cuiabá. Zé, o Cacerense, no estádio Geraldão. E é mais um gol contra do Tayron. Lembra que ele marcou lá em Rondonópolis? Verdade. Gol contra. É o segundo ou o terceiro já, né, Flávio? E o Cacerense, que agora fica com 8 pontos, permanece na zona de rebaixamento, um ponto atrás, por enquanto, do Misto. Misto tá com a bola. João Guilherme. Perdeu a bola. Tá ali com a bola, já Luiz Antônio. Em velocidade, a descida com o Daíl Júnior. Denner tá pedindo a bola. Ataque do Domosco. E a bola foi embora. Tiro de meta para o Misto, Dereck. Só pra gente falar sobre esse gol do Tayron, foi o segundo. Ele havia marcado aqui no estádio o Presidente Dutra, na derrota de virada pro Domosco. O Cacerense vencia a partida, entrava na zona de classificação, até os 45 do segundo tempo, quando o Domosco virou aquela partida e o gol do Tayron deu a vitória a Zulona Paulina. Não, lá em Rodonópolis foi um pênalti, né, Dereck? Foi um pênalti. É, agora eu tô me recordando aqui. João Guilherme. Misto no ataque, em busca do gol. Precisa vencer pra classificar. Igor Vieira. Tentou pelo meio de calcanhar. Igor Vieira. Chega o Misto. O Tê vendeu o Fabiano. Lamenta o João Guilherme. E ali o atacante, o Vistense, porque tinha tudo misto pra chegar ao segundo gol. Olha de calcanhar. Que jogadaça do misto. Igor Vieira de canhota bateu e o Fabiano fez uma grande defesa. Escanteio pro Alvinegro. Vem o Igor pra cobrança. Já autorizaram bola na área. O desvio tira o perigo lá. A equipe do Dom Bosco e a falta cometida em cima do jogador Denner. Falta para a defesa do Dom Bosco. O jogo nesse momento fica bastante igual. Lá e cá. Boa chegada do Misto pelo chão. Grande toque de calcanhar. Achei que o Igor Vieira, que é destro, né, tentou a finalização de canhota, mas não tinha tanto ângulo pra isso. Tanto que o João Guilherme, no meio da área, ficou se lamentando bastante. Acredito que uma tentativa ali de passe seria a melhor jogada, mas uma boa chegada do Misto, sim. Dom Bosco tenta dar resposta. Odair Júnior pro Denner. Pelo meio. Chega o Dom Bosco. Vem com perigo. A batida acabou. Acertando lá o zagueiro do Misto. Bola na área, levantada ali pelo índio. O Dom Bosco pressiona. Jean tá com ela. Recupera o Jutson para a equipe mistense. João Guilherme. Lopeu em velocidade. Se tocar a bola do lado direito. Preferiu sozinho. E a falta para o Misto. Falta pro Misto. O time todo do Dom Bosco vai ali reclamar com o árbitro. Se ele toca a bola lá do lado direito, tio Igor Vieira. Ele demorou um pouco, hein. Achei sim que o Lopeu demorou. E eu não entendi essa falta marcada pelo Leonardo Lorenzato. Pra mim, o jogador do Dom Bosco vai na bola. Não entendi muito bem essa marcação. Mas segurou demais sim o Lopeu. Tinha opção na esquerda e na direita. Escolheu segurar. E acabou sendo gratificado com uma falta que, na minha visão, não foi. Esse é o Jonatas Gabetel que analisa pra você. Dom Bosco e Misto. Por enquanto, um a um. Falta pro Misto. Quem tá ali na bola é o zagueirão, o Marcelo. Também tem o Judson. E a barreira andou ali. Barbaridade. Dá pra ver daqui, ó. A cada lado dá um passinho, passinho. Marcelo na bola de canhota nesta batida. Houve o desvio na barreira. Escanteio pro Misto. Chega ali o Judson pra cobrança. Bola levantada na área. Deu um soco na bola o goleiro Fabiano. Tá ligado o goleiro Fabiano do Dom Bosco. Que joga contra o Sol agora, né? O Sol tá batendo bem ali no rosto dele. E pro goleiro isso é ruim demais. Olha lá, Lopeu. Foi buscar a bola fora da área. Ele domina. Caminhou. Tentou pelo meio. Com o Judson. Se livrou da marcação. Rolou a bola. João Guilherme recebeu. Tentou colocar pra fora. Pra fora a bola do João Guilherme. Ele tentou o canto do goleiro Fabiano. Você vê aí, ó. Recebeu, ó. Tentou. Mas a bola foi embora. Bonita a chapada do João Guilherme. Tenta atirar, mas acaba atirando demais. Ele que também faz um grande segundo tempo. A exemplo do Luan, que já saiu de campo. E o João Guilherme, a gente conhece a qualidade, né? Na rodada passada fez uma boa partida na vitória sobre o Sport Sinop. Então o misto nessa reta final cresce. E o Dom Bosco apresenta uma falha que justamente o misto apresentava no primeiro tempo. Que é essa falta da bola circular mais pelo meio do campo. Acredito que o Peixinho poderia ser melhor acionado. Acredito que o Odair Júnior poderia aproximar mais dos meias e dos atacantes. E dar esse apoio. Então o Dom Bosco tá um pouco encaixotado no seu setor de meio de campo. Jean, tá com a bola. Esse resultado é bom apenas pro Dom Bosco, né? Que garante já a sua classificação. Já estava classificado. O misto não é rebaixado, mas também não se classifica. Vai se despedindo do campeonato do Bato Grossense por enquanto. Aí enfia ela de bola pro João Guilherme. Opa! Ele tentou passar ali. Ficou perigo. Porque se ele passa, se ele ganha no jogo de corpo ali, daí ia complicar a vida do goleiro Fabiano. Vamos dar uma atualizada nos resultados? Você que tá acompanhando a nossa transmissão. Só pra gente atualizar aí. Cacerense 0, Cuiabá 1. Por isso o Cacerense está sendo rebaixado. União 2x1 no Nova Mutum. União que se classifica, Nova Mutum não. É Luverdense 2x1 na Academia. Luverdense tá se classificando. Academia também, né? E Esporte Sinop rebaixado 1. 5 para o Operário Varzagrandense também classificado. E o Dom Bosco aqui, Cuiabá 1x1. Ó, desculpa. Dom Bosco 1 misto também 1. Aqui tá o Cuiabá. É Dom Bosco 1 misto também 1. Dom Bosco se classifica e o misto não. Jogo foi parado aí, Dereck. Informação? Exatamente. Uma substituição no Dom Bosco. Entrou o número 21, Juliano. E foi embora o número 2, Índio. Portanto, esta alteração saiu o lateral índio para a entrada do Juliano no 21. Flávio. Diga, Dereck. Só uma informação a respeito do Leonardo Lorenzato, que atravessou o campo e veio falar que ficou quase do árbitro, o Albert, porque um torcedor do misto jogou cerveja no auxiliar que está do lado oposto, ali, bem próximo da torcida mistense. Então ele veio relatar isso. Com certeza, esse fato deve ser inserido na súmula do jogo. É, não pode, né? Jogar objetos dentro do campo. Apesar que o misto é o visitante, mas mesmo assim, não pode. Ele já tinha retirado um copo, jogado pela torcida do misto, bem no começo de início da comitê. 39 minutos, já partindo para 40. E a charanga do Dom Bosco segue, abrilhantando mais um jogo no estádio do Prinha. Ela não para, né, a charanga. Com as marchinhas. Aí o goleiro Fabiano, está tranquilo, segura o jogo, quase 40 minutos, segundo tempo. E só sobre essa alteração no Dom Bosco, o Juliano, ele é volante, né, meio com pista, entra no lugar do lateral direito, índio, então são duas posições diferentes. Acredito que o número 5, Jean, do Dom Bosco, vai ocupar aquela faixa centralizada na zaga, vai fazer esse apoio, essa ajuda, vai recuar um pouquinho mais para formar uma linha de 3, fazer essa saída de 3. Então muda seu esquema tático o Bernardo Gomes. Isso mesmo, vai duas metidas com o técnico Everton Goiano, tentando uma aposta para buscar o resultado. Vai entrar o número 19, Bruninho, para a saída do número 5, Magno. E a outra entrada é do número 21, Alain Júnior, para a saída do número 8, Igor Vieira. Lembrando que Alain Júnior foi o responsável pelo gol da vitória contra o Esporte Sinal para a última rodada. Quem sabe pode repetir aí a dose, né? É verdade. Repete, por favor, a primeira alteração aí. Repito, então 19, Bruninho, no lugar do número 5, Magno. Bruninho. No papel fica bastante ofensivo esse time do misto. Vai lá, Flávio. Olha, chega a do Dom Bosco, ali pelo meio. Tenta passar pela marcação, a bola acabou saindo, lateral do time do Dom Bosco. Então, na teoria, fica bastante ofensivo esse time do misto, já que Bruninho joga mais pelo setor ofensivo. Entra no lugar do volante, Magno. E o Alain Júnior também, que é um atacante, entra no lugar do meio campista, Igor Vieira, que fazia ali também as beiradas pelo misto. Então, a tendência é que vá se lançar ainda mais o alvo negro. Precisa do resultado para se classificar e também para evitar correr risco de rebaixamento. Falta para o Dom Bosco. Alice e a Dona Rosa no CPA 2. Estão acompanhando a nossa transmissão. Valeu vocês aí no CPA 2. Vamos para a cobrança da falta. Juliano na bola. Bola levantada na área de cabeça. Defendeu Lúcio no canto. Assustou o torcedor de extensa agora esta cabeçada. Já repôs a bola rapidão. O goleiro Lúcio, o misto agora, está de olho no relógio. Lepeu. Aciona aqui o João Guilherme. O misto tem que partir para cima, não tem outra alternativa. Mesmo porque o Cacerense está perdendo o jogo para o Cuiabá, então é tudo ou nada para o misto. Chega o alvinegro. Com o Guilherme, pelo lado direito. Se apresentou o Alain Júnior. Mandou a bola na área. De cabeça para fora. Tirou o zagueiro. Tira o perigo ali. O zagueiro coreta a equipe do Dom Bosco. Olha aí, ó. Se tivesse o atacante de área ali, hein. O lance anterior. Muito boa defesa do Lúcio. Escanteio. Bola na área. De cabeça. Chegou o Dedé. Tirou o zagueiro. O misto insiste. Alain Júnior. Ele domina. Tenta cruzar a bola. Acabou cortando o Juliano. Tirou o perigo na zaga do Dom Bosco. Botou a bola lá para a frente. É pressão. É rápido o Denner ali, né. O goleiro Lúcio, ó. Sai rapidão ali com o Marcelo. Acionou o Judson. Lançamento à frente. E aí, ó, daí. Ovo desvio. Um jogo de ação e reação. Muito bom esse clássico. O Lúcio, que fez uma boa defesa no ataque do Dom Bosco. A gente destacava a atuação dele no primeiro, desde o primeiro tempo. Então, muito seguro o goleiro do misto. E, por sua vez, a equipe de Cuiabá tenta, a reação, tenta esse placar, essa vitória para poder se classificar. Chega o misto. Bola lançada ali. E a falta, falta. Vai ao desespero. Falta cometida pelo Lopeu. Vamos ver o lance aí, ó. Vamos ver se ele fez a falta. Fez a falta em cima do Vinaldo, zagueiro do Dom Bosco. Para o outro ângulo para você. Falta bem marcada. Fez a proteção, mas uma proteção faltosa do Lopeu. Sete minutos. Vamos assim, sete minutos. Sete minutos para o torcedor do misto aí apostar as últimas fichas para quem sabe buscar a classificação. Bola lançada. Lá atrás, a zaga do misto tirou o perigo. Alvinegro tenta sair em velocidade. Bola lançada para o João Guilherme. Ele evita a saída. Passou pela marcação. Bom jogador. Enfiada de bola. E acabou. Ficando com a escanteia, o Judson não conseguiu passar pela marcação. O João Guilherme vai ao desespero. O camisão é um guerreiro esse João Guilherme, hein? Bom jogador. Ele vai ao desespero. Judson girou para o lado errado, né? Por isso a lamentação do João Guilherme. Já autorizado. Judson na cobrança. Escanteio. Bola levantada. O desvio. A bola passou lá do outro lado. O Lopeu não alcançou. O Marcelo que estava na bola. Agora o Dom Bosco pode pegar no contra-ataque aí a defesa do misto, hein? Olha, é o que acontece, ó. A descida do Dom Bosco. Pode matar o jogo, hein? Se passar. Passou o Denner. Foi travado na hora. E a falta, Gabetel. Olha, que isso, hein? E saiu amarelo. Falta bem marcado o Denner até. Para o 19 é o Denner. Isso, o Denner até consegue uma boa jogada. Tira o primeiro marcador, mas coloca muito na frente. Aí chega a cobertura. Ele comete, sim, a falta. Foi para cartão vermelho. Entrada muito forte, sim. É, mas levou amarelo, né? Perdão, amarelo. Tem que se perder. Vermelho, não. Ele está em campo ainda. Bola lá na frente. Lopeu. Lutou ali pela bola de disputa. Segue o jogo. E vai o desespero torcedor do misto. Bola lançada. O goleiro Lúcio vai lá na proteção. Estamos partindo para 47 minutos. Segundo tempo. Você que está acompanhando a nossa transmissão nesta reta final. O misto, com esse empate, ele não é rebaixado, mas também não se classifica. O misto vai se despedindo do campeonato mato-grossense da temporada. O Dom Bosco, sim, se classifica. O jogador do Dom Bosco está caído. O árbitro mandou seguir. Juntou, Juntou, Juntou. Juntou, Juntou. João Guilherme. Parte para cima o misto. Desceu. Vai cruzar a bola. Cruzou. Interceptou um saqueiro na hora H. Nesta pressão. Na reta final. Pressão do misto. E agora, ele marcou o que ali? Uma falta ou vai ter alteração? Olha a jogada novamente do João Guilherme. O principal jogador do misto agora nessa reta final de jogo. E um clássico digno de clássico mesmo. E vem o misto. Olha o misto. Está com a bola. Na passada, domina. Bateu a bola. Vai embora. Não tinha ninguém lá na área. O Dereck, mais alguma? Créscimo. Ele parou o jogo. Deu a impressão que seria alguma alteração. Não, não. Só a demora mesmo para a reposição da bola por parte do Dom Bosco aqui na lateral. E os técnicos aí? O Everton Guilherme está quase entrando em campo, Flávio. Não apenas ele, mas todos os jogadores ali, a comissão técnica que está no banco de reservas. Mas todo mundo está atencioso em busca desse gol. Chega o Dom Bosco. Chegava. Falta marcada. Vai o Everton Goiano. Vai o desespero. Everton Goiano. Técnico do misto. Depois desta marcação da falta. Vamos ver aí em cima do Odair Júnior. Deu a impressão que não foi falta, mas o árbitro estava ali pertinho do lance. Neste momento, 1 para o Cuiabá, 0, Cacerense lá em Cáceres. Cacerense está sendo rebaixado para a segunda divisão, ao lado do Esporte Sinop, que já estava rebaixado. Falta cobrada pelo Dom Bosco. Vem bola na área. Bola escorada. Saiu lá o goleiro Lúcio. Vai para a pressão o Dom Bosco. Saiu o goleiro do misto para fazer a defesa em estantes finais, hein? Dois minutos para terminar o jogo. E terminou lá em Sinop, Flávio. Operário de Varzé Grande 6, Esporte Sinop 1. Esse ninguém acertou, hein? Esse aí. Goleada. É verdade. Se eu não me engano, maior goleada do Campeonato Mato Grosso, inclusive. Tentou ali passar. Não conseguiu o Matheus. A bola vai. Sobra para a equipe do Dom Bosco. Com o Luiz Antônio. O misto vai se despedindo do Campeonato Mato Grosso com esse empate. Mas está lutando até o fim. Está acreditando. Agora menos de dois minutos para terminar o jogo. Estamos de olho nos outros resultados. Daqui a pouquinho a gente informa para você. E a torcida do Dom Bosco provoca a torcida do misto. Bola fica com o time mistense. Judson, lançamento de bola. Acabou chegando lá. O zagueiro Rinaldo cortou a bola. O Dom Bosco vem. Bola lanchada. Para o Luiz Antônio. Deu breque. Voltou. E não conseguiu ali dominar o jogador Juliano. Deu a travada ali na bola. O Alan Júnior. Lopeu prendeu falta em cima do Lopeu. E vai sair amarelo aí, Dereck. Para... Para o Rinaldo. Rinaldo camisa 4. Rinaldo. Você revê a falta em cima do Lopeu, atacante. Falta que vai ser cobrada. Pelo goleiro Lúcio. Olha a bola com o misto. Já saiu ali da área. O Bruninho. A pita Leonardo Lorenzato. Fim de jogo no estádio. Presidente Dutra. Olha aí, ó. Ouve aí, é. Torcida do Dom Bosco. Um para o Dom Bosco. Um para o misto. O misto eliminado do campeonato maturacense. E o Dom Bosco se classifica. E o Dom Bosco se classifica. A transmissão do Mato Grosso tem o patrocínio da Gazin. Na loja Apple, o site precisou, comprou, chegou. E bete nacional, a bete dos brasileiros. Dereck Bueno está guardando ali o... Tem alguém com... Está guardando... Nós estamos com um probleminha no nosso áudio aqui. Dereck Bueno. Ainda não chegou nenhum jogador por aqui, Flávio. Todos ainda estão no gramado. Já, já, eu te chamo aí. Vamos à classificação. Estamos com um problema. Vamos à classificação do campeonato maturacense. Em primeiro, Cuiabá, 27 pontos. Segundo, União, 18. Terceiro, Operário, 16. Quarto, Dom Bosco, 14. Quinze, Luverdense, 10. Sexto, Academia, 10. Esses, os classificados. Nova Mutum, sétimo, nove. Misto, oitavo, com nove. Fora. Os dois estão fora do campeonato maturacense. E Cacerense, rebaixado, com oito. Esporte Sinop, com dois pontos também rebaixados. Rebaixado. Agradecendo o Jonatas Gabetel, que esteve nos comentários, reportagens do Dereck Bueno. E um muito obrigado a você em todo o estado, onde você estiver, que acompanhou essa transmissão do campeonato maturacense. Um Dom Bosco, um pro misto. Cobertura completa nos nossos telejornais e também nos nossos portais. Valeu, até a próxima. Põe na conta mais uma transmissão. Tchau.